Alô, alô, sejam muito bem-vindos ao Mesa Redonda Futebol Debate. Apesar de data FIFA, temos muita coisa pra falar hoje no nosso Mesa Redonda Futebol Debate. Claro, o Brasil venceu a Inglaterra em Wembley, o Hendrick é destaque na imprensa internacional, vamos discutir muito, seleção brasileira e também essa febre do Hendrick que marcou, jogador mais jovem a marcar um gol em Wembley. Vamos falar também das semifinais do Campeonato Paulista que já começam no meio de semana, tem Palmeiras, tem Santos, tem Novo Horizontino, tem Bragantino, vamos avaliar como vão chegar as equipes pra fase semifinal, tem o Corinthians na Copa Sul-Americana, vamos falar também de Copa Libertadores da América, olha só que legal, a gente vai avaliar a chance dos brasileiros na Libertadores e a semana passada a gente prometeu um quem é melhor de Flamengo e Palmeiras, ou seja, tem muita coisa pra você, além dos nossos convidados. Tá curioso pra saber os convidados? Então segura um pouquinho, não sai daí, a gente volta já. Legal, estamos de volta e você sentiu que hoje a abertura foi diferente, é porque é data FIFA? Não, não é porque é data FIFA, você vai entender o porquê a apresentação, o nosso abre hoje está diferente. Já manchetamos, agora vou dar o boa noite aqui ao nosso Paulo Sérgio, né? Boa noite, Paulinho, essa cara, esse ar de seriedade, hoje vamos manter uma relação muito profissional, né Paulo? É louco. Sem o senhor me atacar, vamos como sempre, boa noite Alexandre Silvestre. Também, essa é a sua vida, Osmar Garrafa. Gostei do cabelo, gostei do cabelo, Silvestre, lá na outra ponta, você já sabe quando eu me aperto, eu toco lá na outra ponta. Que deselegante você foi com um dos nossos convidados agora. Os convidados, não, não quero saber desses convidados, eles querem acabar com o apresentador, mas esse é o mote, boa noite Miller, temos enquete presentes para o nosso público num dia tão especial para o Mesa Redonda, não é isso? Boa noite Michelle Janela. Boa noite Garrafa, mas eu já falo agora ou é só um oizinho? Já. Já falo então, você que está em casa, muito boa noite, seja bem-vindo à Mesa Redonda, a enquete de hoje é se o Hendrick deve ser titular no jogo da seleção brasileira contra a Espanha. E aí, próximo jogo Hendrick tem que ser titular, sim ou não? Presentes para você que acompanha o Mesa Redonda hoje pelo Twitter, hashtag Mesa Redonda, pelas redes sociais também, são três presentes. Primeiro, camisa do Brasil, uma camiseta do Brasil, né, tamanho G e uma bola SWL310 da Micasa, especial para futebol em parceria com a loja Gold Placa de Santo André, seu presente número um. Segundo presente, luva profissional da Poker, também em parceria com a loja Gold Placa lá de Santo André, do famoso Leandrão. E o terceiro presente, conjunto de produtos da São Silvestre, esse aí é o meu queridinho, olha só, eles são vendidos, todos esses produtos, no site loja.saosilvestre.com.br. Esse conjunto vem com boné, meia, camiseta infantil tamanho 12, camiseta feminina tamanho M e uma camiseta masculina também tamanho M. Uma sacochila e um copo térmico, são três presentes. Hashtag Mesa Redonda nas redes sociais, participe com a gente, eu vou entrar em contato com você e você pode levar um desses presentes pra você. Legal, você viu só, são presentes bem legais, então vai interagindo com a gente, hashtag Mesa Redonda. E agora vamos apresentar as novidades, né? A produção sabe que quando tem data FIFA, eu fico um pouco incomodado que a bola para de rolar no Campeonato Paulista, quando tá Brasileirão, essa história toda, apesar de termos seleção e jogos internacionais. Aí a produção falou, Garrafa, você vai se surpreender com os convidados. Eles são tão bombásticos que eles já falaram, eles já burrifaram. Coloca na tela o nosso primeiro convidado, um multimídia. Na tela, Chile. Hashtag Chupamil. Jornalismo é coisa que vem de berço pra um dos nossos convidados de hoje do Mesa Redonda. Mauro Alexandre Zioni Betting, o queridaço Mauro Betting, é um dos comentaristas esportivos mais respeitados do Brasil e dono de uma das maiores credibilidades dentro da imprensa brazuca. Filho do cracaço, aço, aço, Joelmir Betting, o não menos craque Mauro Betting já ganhou tudo quanto é prêmio, já emprestou o talento dele pra vários veículos de comunicação e hoje também trabalha em um montão de lugares aí com destaque pro SBT, pra TNT Esportes e pra Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo ao Mesa Mauro e viva a Sociedade Esportiva Jornalismo! Aê, que legal, que legal. Agradecendo já de imediato a todas as plataformas ao qual o senhor faz parte, em especial ao SBT, um abraço a todos, ao Kleber Machado, toda rapaziada do Arena na segunda-feira. E você veio num dia, mas muito, muito especial pra gente, você tá de volta aqui no Mesa Redonda, o cabelo mudou um pouquinho, mas tá de volta, né? Mudou, cresceu, fica quieto, daqui a pouco que você fala. Aliás, lembrar uma das últimas passagens, a última passada dele, o senhor não fala nada aqui. Eu vou embora, eu vou embora, eu já vou embora. Não, mas peraí, só pra falar sempre que quando vocês me chamam é uma convocação, pra mim tudo começou na televisão esportiva aqui na Gazeta em outubro de 91, ficaria até janeiro de 95 aqui no Mesa Redonda e um dos outros programas da Gazeta. Trabalhei na Rádio Gazeta de dezembro de 91 até dezembro de 96. Ela guarda tudo. E realmente aqui é a minha casa, é a casa do meu pai. Meu pai começou em televisão aqui no primeiro dia da TV Gazeta, em 25 de janeiro de 70. Então, a Fundação Casper Líbero é a minha casa. Que legal, que legal ter o Mauro Médio aqui. E esse outro, esse outro nobre convidado, que já burrifou bastante, né? Eu acho que é um orgulho pra todos nós. Com certeza. Pra jogadores, ex-jogadores, jogadores, jornalistas. Estávamos com saudade de ouvir essa voz, essa voz potente, né? Esse talentoso, esse mito do jornalismo esportivo. Vai, coloca na tela aí, Chile, vai. Ele já burrifou bastante, mas esse é o nosso próximo convidado. Uhul! A história do jornalismo esportivo é completamente conectada com um dos nossos convidados de hoje do Mesa Redonda. Firo ilustre de Muzambinho, no interior de Minas Gerais, o grande Milton Neves é um dos maiores nomes do rádio e da televisão aqui do Brasil. Com passagens marcantes pelas rádios Jovem Pan e Bandeirantes e pelas TVs Manchete, Record e Band, o Milton está aqui hoje com a gente pra criar novas memórias nesse programa que já faz parte da tua vida, né, Milton Neves? Seja mais do que bem-vindo ao Mesa Miltasso. É uma honra pro nosso time ter você na nossa bancada. É a única que passa a cabeça dele tanto no vulcão. Aqui, ó, Rodrigo. Maravilhoso, Rodrigo. Milton, que legal recebê-lo aqui no Mesa Redonda. Se apresenta bem, viu, que eu conheço um pouco disso. Um pouquinho, né? Como é que o teu sobrinho chamado Garrafa casou com a moça chamada Vanessa Guaraná? Você já tá querendo separar o meu sobrinho que vai casar com a Giovana, mas você já quer trocar. É o Lão Dias, o jornalista esportivo. Aliás, o Garrafa como jornalista, Milton, o Garrafa como jornalista não teve oportunidade de trabalhar com o Milton, aonde todos nós fomos fãs. Não, eu fiz um programa de polícia lá. Mas o Felipe Garrafa, que é o meu sobrinho lá na Bandeirantes, hoje tá com o Datena, também teve a honra e me representou trabalhando ao seu lado. Milton, tá todo mundo aqui da Gazeta, mas do Departamento de Esportes, a fundação toda. Muito feliz, todo o nosso time aqui, né? Você conhece todo mundo aqui, muito feliz em recebê-lo aqui pra ouvir a sua voz, pra você cornetar, falar de apito amigo do Corinthians. Nunca falei, nunca falei. Boa noite, Milton Neves! Boa noite! É, Milton! Eu sou uma carta velha, então eu fico à vontade pra falar a verdade. O clima de vocês aqui nos bastidores e no ar tá muito bom. Porque tem programa, os que o Mauro Bete apresenta, dá sonho. Dá sonho, entendeu? Mas vocês estão muito felizes, viu? Ainda mais com a gatinha loira. Não é? Nosso vestiário tem comando, Milton. Gatinha que se jogou nos braços dele, quem olhar no nosso Instagram, arroba Mesa Redonda TV, vai ver o que aconteceu que eu me joguei nos braços, no braço quebrado, Milton. Aliás... É por isso que quebrou o braço, Milton? Não, eu caí. E eu caí em cima dele. Um pequeno acidente, uma bela camisa. Uma bela camisa, é do Rodrigo? Do Rodrigo. Também a jaqueta. Lindo. Que legal. Agradecendo também ao pessoal do UOL, que liberou as imagens, muitas imagens que nós utilizamos aqui na apresentação do Milton. Tem muito, mas muito pra falar, pra cornetar. Tá todo mundo querendo conversar com o Milton Neves. Inclusive quem está lá na nossa mestre caverna, não é? Boa noite, mestre Alberto Helena Júnior. Que beleza. Ô, Garrafão! Garrafão não. Tonel de graça e competência. Não, meu amigo? Daqui a pouco a gente conversa. Aí, o Mendes, antes você me dá um abraço desse pessoal maravilhoso que está aí, né? Na mesa redonda. Especialmente no Milton Neves, que eu não vejo há muito tempo. Eu soube que ele está numa situação meio chatinha. Um grande abraço e levanta a cabeça, velho. A cabeça bate na antena e é um horror. A cabeça bate a cabeça. Milton, mestre Alberto Helena Júnior, uma lenda. Uma lenda. Nota do mestre Alberto Helena. 9,13. 9,13. Olha a nota de Milton Neves. 10. A nota do Milton 10. Eu sou o melhor da história. Não tem jeito. Você começou a quando aqui, Milton? Mais uma vez. Derruba aquela pergunta lá, Garrafa, mais pra frente. Que ano que você trabalhou aqui? O Casper Libero era estagiário dele. O Peirão de Castro trabalhou com o Peirão? Carlos Peirão de Castro. Eu trabalhei, sim, ao lado do Roberto Avaloni. Ó. É você, Peirão, Roberto? Então, Roberto Avaloni. E a primeira vez na vida que eu apareci na televisão brasileira foi no Mesa Redonda. É verdade. E eu era espectador do Mesa Redonda e acompanhava você. E sabe quem que... Como é que funcionava? Papel jornal cortado em cinco, seis pedaços e um rapaz iniciante que anotava as perguntas. Né? Pra mim tinha uma pilha assim, ó. Mas o Avaloni não fazia pergunta pra mim. Mas deixa pra lá. Sabe quem que atendia o telefone? É. Você não acredita. Diga. O consagrado e maravilhoso torcedor do Santos Futebol Clube, Kleber Machado. Ai, que legal. Alça curta aqui escrevendo pergunta pro Mário Marinho, entendeu? Pra mim... O Kleber começou aqui também na Gazeta. Galvão Bueno também no Mesa Redonda. É a maior escola. Que loucura, né, Milton? Eu gostava muito do Peirão de Castro. Hum, de Peirão. Santista. Santista hoje. Eu, ninguém sabe meu time que eu escondo. É, ninguém sabe, né? É o Atlético Mineiro. Aliás... A gente sabe quem torce contra. É, a gente sabe quem torce contra. A gente sabe quem torce contra. A gente sabe. Paulo Sérgio vai melhor que o Paulo. Seis, seis. Bom, Garrafa. Diga. Tô vendo o Paulo Sérgio Silvestre do Nascimento, primo do Pelé. E eu fiz uns 3.200 programas de rádio e umas de televisão com ele. E ele sempre foi um matador. E agora ele tá rindo, mas ele tem cara assim... Ele assustava o Beck. Entendeu? Porque ele fazia cara de bandido. Igual aos de hoje, né? Agora... Agora, o Luiz Antônio Corrêa da Costa... Ô, cara... Você foi um dos maiores jogadores do mundo de todos os tempos. Obrigado. Dois, né? Porque eram dois caras diferentes. Dois líderes diferentes. Fio, você era bom demais. E até o Paulo César Vasconcelos, que eu não conheço pessoalmente, como um grande jornalista, ele fala que é um absurdo que não se fala devidamente do Garrincha. Esse aí, ó... Luiz Antônio Corrêa da Costa, um dos maiores e melhores jogadores da história do futebol do Brasil. E eu sei disso porque eu joguei. Entendeu? Eu gostava, eu gostava daquele terceiro tempo. A resenha, né, Milene? Não, no vestiário. Sim. O Vanderlei Nogueira entrava, né? Isso, botava escudo. E aí a gente conversava com quem? Com o Milton Neves. E era uma entrevista diferente que o Milton fazia. Era a melhor entrevista que o jogador gostava. E depois, né, Milton? E depois... Era a melhor, porque no vestiário... A jogadora dosada gosta de mim, menos o Mauro Beto. Porque eu não joguei, né? Por falar em jogar, Milton, e falar do Santos, vamos saber como é que estão se preparando os semifinalistas do Campeonato Paulista? Daqui a pouquinho? Ah, vamos com seleção brasileira, é, por causa da camisa do Rodrigo? Então, vamos ver como é que foi a seleção brasileira ontem, tá certo, Chico? Vamos ver a seleção brasileira ontem. Venceu em Wembley com gol de Hendrick. 1 a 0 venceu a Inglaterra e o Hendrick se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol em Wembley. Vamos ver como foi. No mítico estádio de Wembley, Dorival Júnior estreou como técnico do Brasil e venceu a forte seleção inglesa. Para muita gente, venceu e convenceu. Logo no comecinho do jogo, o Rodrigo arriscou de fora da área, mas Pickford defendeu com segurança. Aí o Lucas Paquetá clareou a jogada com esse lindo passe para o Vini Júnior, que driblou o Pickford, mas na hora H, na hora de meter caixa, bateu fraquinho. Aí não. O Brasil não parava e, de novo, o Rodrigo ficou no quase. A seleção seguiu em cima e o Paquetá, por muito pouco, quase fez o dele. Bola na trave. Não era jogo de um time só, mas de novo chance para o Brasil. De novo ficamos no quase, dessa vez com o Rafinha, que primeiro tempo do Brasa. Na segunda etapa, o English Team começou a dar algum trabalho para a seleção e o Gordon arriscou, mas parou no Bento. Olha aí o Paquetá, experimentando de fora da área, assustando o Pickford. Essa aí tirou tinta. Faltava pouco. Faltava estrela. Luz. Faltava Hendrick, que após jogada iniciada por Andreas Pereira e Vini Júnior, acompanhou a jogada. E com oportunismo, fez o gol da vitória da seleção Canarinho. O primeiro dele como profissional vestindo a amarelinha, apenas 17 anos. Coisa linda. Menino iluminado. Aliás, o jogador mais jovem da história do futebol, em nível de clube e de seleção, a marcar em Wembley. Está aí, Milton, você está com a camisa do Rodrigo, mas atração no jogo ontem, atração inclusive internacional, os jornais estampando aí o nome do Hendrick. Gostou dessa estreia do Dorival Júnior? Um novo ciclo na seleção brasileira? E o Hendrick, Milton, e vocês fiquem à vontade aí. O Dorival Silvestre Júnior é um tremendo de um bom caráter. E ele foi ousado, botando o Bento, que ele conheceu no Atlético Paranaense, porque se ele franga, e ele jogou muito, culpa do técnico. O Dorival Silvestre Júnior, que é sobrinho, filho do Dudu, Olegário e Torói de Oliveira, pessoas seríssimas, entendeu? E não tem conversa, ele escala esse, tira outro e tal, da cabeça dele. Não tem nhenhenhen. Mas eu quero falar uma coisa aqui, senão depois o Mauro Betti não deixa eu falar. Nós temos aqui o Paulo Arantes do Nascimento e também o Luiz Antônio Corrêa da Costa. Eles tiveram berço. Agora tem um monte de jogador aí, escrevi no UOL, teve uma repercussão danada. Tem um monte de jogador que não teve berço. Consegue fazer sucesso e tal. Primeira coisa que eles querem, parças. Tem um brasileiro que jogou no PSG, cada parça, são cinco, ganhavam 5 mil euros por mês. Ô gente, não precisa de parça. Vê se o Zico alguma vez precisou de parça. Ele teve sim um parça. Sabe quem é o parça do Zico? O general, pai dele, brabo, o senhor Antunes. O senhor Antunes. Entendeu? Vê se o Caio Ribeiro teve parça. Não. Não, Cacá, que o Mauro Beto sempre falou que é o homem mais bonito da vida. Entendeu? Agora, vê se ele alguma vez teve parça. Porque os parças são, puxa saco. E o jogador que não tem berço, ele pensa que ele é o dono do mundo. Entendeu? Aí acontecem as coisas. Ontem lá estava o staff dele. O staff dele, quem é? O pai, a mãe, a namorada e os empresários. E olha aqui, ele no marca, Henrique brilha em Wembley. Você teme que o... E vocês temem? Vocês podem ficar à vontade também aí, gente. Vocês temem que o Henrique possa sair no mesmo caminho? Nada! Moleque de cabeça boa! Eu não vou nessa linha do Milton, mas só para dizer sobre o Henrique, que eu conheço o pai dele há algum tempo. Você não gostou da minha tese? Nunca gosto. Até quando eu concordo. Mas assim, o Henrique, que eu conheço o pai há um bom tempo, foi funcionário do Palmeiras, um cara maravilhoso. E o Henrique, que eu conheço desde os 15 anos de conversar, mas já era fanático por ele desde que ele tinha 14 e parecia ter 14 de futebol não de vida. Assim, esse, só uma lesão pode atrapalhar. Ele é o maior jogador já revelado na história do Palmeiras. Não significa dizer que vai ser o maior jogador da história do Palmeiras. Mas o Palmeiras não teve na base, até que o Palmeiras historicamente não revela. E isso você vai até de... Pegando as estátuas Junqueira, Valdemar, Filme e Uber, eles vieram da Varsa para o Palmeiras. Então vieram com 20 anos de idade. O Palmeiras nunca revelou um talento como esse e poucas vezes eu vi na vida um cara tão pronto. Se você conversar com o Henrique sobre o fora do jogo ou a análise que ele faz, por exemplo, do Mbappé... Equilibrado. ...15 anos, ele enxerga umas coisas, ele joga e tem um corpanzinho, cabeça, ele está pronto. É um dos maiores talentos que eu vi na vida com a idade que ele tem. Ele vai mais longe que o Vini Júnior, por exemplo? É diferente, né? Mas ele pode ter potencial para isso, cara. Para ele não exagerar, eu vou pegar outro exagerado que é o fenômeno Ronaldo, que começou cedinho. Miller e Paulo Sérgio acompanharam na campanha do Tetra. Estava até inibido na Copa de 94. O Ronaldo queria, para mim, um exagero, o Henrique na Copa de 22. Eu acho que era muito cedo. Mas assim, ele tem bola técnica, tática, cabeça, caráter, para ir de um nível fenomenal. Total frieza. Eu conheço bem também a estrutura familiar do Henrique, o seu Douglas, o pai, a mãe menos, mas conheço. Ele é programado para vencer esse menino. Ele nasceu para isso. Mas ele não tem o mesmo talento do Neymar, por exemplo. Não, o Neymar é um talento absurdo. Apesar de ter muito talento, né? Não tem o mesmo talento do Neymar. Mas tem parça. Mas ele tem uma estrutura familiar. Não só familiar, uma estrutura toda para o futebol de hoje. Por isso, eu acho que o Henrique vai chegar além do que chegou o Neymar. Que é um ex-jogarista. Tomara. Ele chega, Paulo e Miller, ele chega mais longe. Eu vou começar por baixo. Vocês podem colocar o Neymar nessa história aí, já que eles falaram. Ele chega mais longe que Vini Júnior? Por esse início, daquilo que vocês estão observando... Ainda é cedo, mas pode chegar assim. Porque esse Vini Júnior, calando o Mauro Betti, dizendo que ele não jogava nada... O Vinícius sempre foi apaixonado. Entendeu? O rapaz está de parabéns, né, Zé Roberto? Bom, na realidade, o Henrique é um jogador que precisava nessa seleção. Até porque, se nós observarmos Rodrigo, Rafinha e Vini Júnior, você deixa um matador. E quando estava 0x0, eu pensava assim, caramba, nós tínhamos aí Ronaldo, Miller, Careca. Nós tínhamos jogadores Romário, Bebeto. Jogadores que definiam. E essas chances que o Brasil teve nesse jogo, foram chances que você precisa matar. E se você não mata, você acaba perdendo. Então, quando entra o Henrique, eu já crio uma esperança e falo, esse garoto é matador. Ele vai estar lá acompanhando, ele vai estar na área, vai estar finalizando. Então, é esse jogador que o Brasil hoje precisa. Agora, até onde ele vai, eu não sei. Se não subir para a cabeça, porque as coisas acontecem muito rápido. Você já vê que a golinha já estava para cima. Como é que é? Diferente de que todos... Ele está jogando com a golinha para cima. É, golinha para cima. Você não está pegando no pé do Henrique, não? Qual o problema da golinha para cima? Você já está... Não falei nada disso. Você já começou, né? Ah, a golinha para cima. Ele que falou, né, Milton? Eu estou falando que eu não sei até onde vai. Milton, ele falou ou não falou, Milton? Falou. Você falou, então você tem que... Eu não sei até onde vai. Eu também acho que não. Eu não sei até onde vai. É um bom jogador? É um bom jogador. Conheço a família? Sou aqui no Troféu Mesa Redonda. Não conheço fora, como o Mauro conhece, o Silver conhece. Não conheço o dia a dia do jogador. Então, algumas coisinhas do rival experiente. Precisa pegar no pezinho. Para com isso, para com aquilo. Não faz isso, não faz aquilo. Então, algumas coisinhas, tem que ficar atento. Para não acontecer o que nós vimos acontecer com o Neymar. Nós vamos ouvir o Dorival e o próprio Hendrick, mas eu quero a palavra do Miller. A palavra do Miller, daquilo que ele está vendo no Hendrick. Daquilo que ele está vendo no Hendrick. Se ele pode chegar realmente mais longe que o Vini Jr. que hoje. Você tira o Neymar de lá, que está com uma situação indefinida na seleção. O Vini Jr. é a referência. Jogador novo ainda, mas é a referência. E o Hendrick, aos 17 anos, está indo para o Real Madrid. Então, o contrato está assinado. Ele pode ir mais longe? Pode ser a referência realmente da seleção brasileira? Ou você quer um pouquinho mais de calma, o Miller? É claro que temos que respeitar os processos naturais que o jogador passa quando ele vai para a Europa, quando ele chega na seleção. Como diz o Milton e o Mauro, o Ronaldinho, o fenômeno, ele chegou em 94. Ele era o molecote da turma. Então, a fase dele nos processos naturais da bola chegaria em 98, na Copa do Mundo da França. E depois, consequentemente, em 2002. Então, o Hendrick é um processo natural. Ele vai crescer naturalmente como bola, como experiência, como visão de jogo. Agora, o jogo de ontem, você tem que saber dividir as coisas. Uma coisa é o gol que ele fez. Outra coisa é a sua atuação. São coisas distintas. O Vini Jr., que já está alguns degraus acima dele, jogou mais. Teve mais participação. Ele entra no segundo tempo, faz o gol. Mas a atuação foi discreta, foi simples. Agora, é claro que no dia a dia, na sequência de jogos, aquela coisa toda, a tendência é o quê? É crescer à medida que ele vai jogando. É normal. É um processo que todos já passaram quando eram jovens que nem ele na seleção e chegaram lá. Então, se ele trilhar o mesmo caminho, sem dúvida nenhuma, ele tem tudo para dar certo na seleção. Só tem que alguém estar perto, né, jogador? O treinador do Olival hoje é uma peça fundamental. Eu sei, a família, os amigos. Não, o treinador é fundamental na estruturação desse jogador. O Silvestre quer falar, o mestre também quer falar. E eu já vou deixar a pergunta para vocês. Ele tem que ser titular na próxima terça-feira? Não, não respondam. Vamos ouvir, então, o técnico da seleção brasileira falando, né, sobre esse primeiro gol do Hendrik, essa entrada dele e o nome dele estampado nos jornais da Espanha e do Mundo. E também o próprio Hendrik. Vamos começar com o técnico Dorival Júnior e, na sequência, a bancada aqui falando se o Hendrik tem que começar como titular é o ataque do Real Madrid na próxima terça-feira contra a Espanha. Pois não, Dorival? O tempo vai mostrar, talvez nos mostre quem poderá vir a ser esse garoto. Eu acredito que se ele não mudar essa postura que ele vem tendo, que ele vem apresentando até então, ele com certeza será um nome muito importante do futebol brasileiro e mundial. Logicamente que nós temos que ter tranquilidade com um garoto ainda jovem, está praticamente iniciando e talvez acelerando um pouco a sua própria formação. Tem sido um jogador de destaque e o foi ao longo da fase final do Campeonato Brasileiro último. É um garoto que realmente mostra qualidades diferenciadas para um jovem, para um atacante que apresenta já algumas características muito interessantes e bem diferentes da grande maioria dos jovens dentro do nosso país. Eu torço para que ele não mude essa forma dele ser um menino que podem esperar que fatalmente será aí uma das grandes sensações. Vamos aguardar e darmos tempo para que ele possa se completar como profissional, buscar uma formação que lhe dê sustentação para o longo de sua carreira. O Dorival foi na mesma linha da bancada, o mestre está querendo falar, eu já deixei a pergunta para a mesa, se o Dorival deve ou não escalá-lo contra a seleção da Espanha, eu escalaria. É o ataque do Real Madrid, é o Rodrigo, o Rodrigo, o Vini Júnior e o Hendrik. Não, eu estou, mas vocês que vão falar. Ele é o comandante. Ah, você pode. Ele é o chefe, eu não vou jogar para vocês. Vai, chupa essa manga. Bom, deixa eu ouvir o Hendrik, né? Como é que foi? Porque a repercussão é muito grande em cima do nome dele, há um staff do lado dele, parece que está tudo muito orquestrado. O que o Hendrik falou com quase 24 horas depois do primeiro gol dele com a camisa da seleção brasileira em Wembley? Muito feliz, né? Importante demais, meu estádio emblemático. Fico contente, minha família também estava lá, meu pai, minha mãe, minha namorada, meus empresários. Então, é, fico muito contente com tudo que Deus fez na minha vida. Ah, eu estava mentalizando se fosse entrar no jogo, né? Os espaços que teriam para mim, para eu poder jogar. E foi isso que eu fiz desde o começo. Mentalizei aquilo, tudo positivo também. E fiquei no banco, né? Conversando com Deus ali. Agradecendo por aquele momento. E, cara, para mim é muito importante ter marcado esse gol. E, como eu falei ali, agora é em busca da segunda vitória no Bernabéu. Você em casa escalaria o Hendrik terça-feira como titular contra a Espanha? Vai respondendo. Hashtag mesa redonda. O mestre está na ponta da linha e depois a bancada fala. Pois não, mestre? Olha, meu, o Brasil ontem plantou uma semente de esperança lá no sagrado solo de Wembley. Com aquele gol da grande esperança que se chama Hendrik 1x0 na Inglaterra. Gente, não é fácil, não. A Inglaterra é um dos melhores times, uma das melhores seleções do planeta nesse momento. E é verdade que jogou a ser desfalcada do Harry Kane e do Saka, que são dois jogadores, dois atacantes preciosos. Mas, mesmo assim, o Brasil foi lá, jogou a bola tramada. Não é aquele negócio de futebol brasileiro atual, que é dar chutão para frente, o cara correria e trombada e muita falta. Nada disso. Jogou bola. É o típico do Dorival Júnior. Então, vamos esperar que a coisa continue assim e daqui para frente o Brasil volte a ser uma potência do futebol mundial. Legal. Se o mestre falou, está falado. A pergunta está lançada. Eu, inclusive, acrescento, e vocês podem, na hora que falasse, ele tem que ser ou não titular. Eu penso até que o Abel poderia ter mais uma Libertadores contra o Boca não tivesse insistido com o Hendrik no banco. Não quero botar lá no passado. Se você pegar no pé do Abel, lá vem você. E o senhor falar que o Abel é o melhor técnico que existe. O melhor técnico do continente, você vem falar isso aí. Mas, às vezes, dá errado. Eu também acho que um garrafo que ele podia ter colocado antes do Hendrik. E o senhor pode ser o primeiro a responder. Não há nada pessoal contra o senhor. O senhor pode ser o primeiro. Olha, nós temos Milton Neves. É, nem a favor. Nós temos aqui Milton Neves. O senhor vai ser o primeiro a responder. Porque ele tem sangue azul. É isso. Tem mesmo. Como é que chama teu avô? João Silvestre. Não. Jota Silvestre. Ah, garoto. Uma lenda da televisão brasileira. Fazia dupla com um cara que deu um pouquinho certo. Silvio Santos. Aliás, os dois maiores brasileiros da história são Silvio Santos e Pelé. Claro, obrigado. E veja só. Eu estou tentando não queimar o filme do meu avô há 20 anos na televisão. E veja só. 33 queimando no meu pai. E veja. Olha lá. Olha lá o Jota Silvestre lá, Milton. Olha lá. Ah, eu pedi. Como venceram na televisão. Ei, Silvio. Como disse o Milton, é sangue azul mesmo do Silvestre. Silvio, e aí? Obrigado, viu, direção. Obrigado. Eu lembro. Porque na minha casa em Minas não tinha televisão. Mas eu ia na casa dos amigos. Entendeu? Eu lembro dele. O meu avô ajudou a fundar a televisão. A história da televisão passa pelo Jota Silvestre, né, Milton? Ele é o Miller, viu? O pessoal minimiza. Se Jota Silvestre, teu avô, foi um gênio, um fenômeno. Igual o Miller. Um dos maiores jogadores do mundo de todos os tempos. Aí eu tô com o Milton. Ô, Silvio, então, e aí? Vamos de Hendrik... Obrigado, querido, querido. Obrigado. Vamos de Hendrik na próxima terça-feira contra a Espanha. Eu tiraria o Rafinha e insisto. Não, o Rafinha é bom, pô. Mas eu tiraria o Rafinha também. Você vai tirar o quê? Então você não vai deixar o Hendrik jogar, Milton? Vamos ver com isso. Não, o Hendrik tem que jogar. Eu já teria colocado o Hendrik nesse jogo. Ah, é precoce, não tem problema. O menino tem estrela, o menino faz gol. Ele tá embalado, ele fez um gol com o Wembley. O Braço ajudou o Palmeiras a ser campeão brasileiro. Eu achava que o Brasil ia tomar um cinco. O Brasil até que jogou bem. Você coloca ele e tira quem? Eu tiraria o Rafinha. Eu tiraria o Rafinha. Eu jogaria com esse ataque a esses três homens de frente que... Que vão jogar no Santiago Bernabéu por muito tempo, inclusive. O jogo vai ser no Santiago Bernabéu, gente. Vai estar lá o Constantino. Enfim, já pensou? Toda a cúpula do Real Madrid. Se tem um jogo pra ele começar jogando, né, Mauro? Ainda mais com o Rodrigo e o Vinícius Júnior e mais ele, né? Podia ser o Richard, só podia ser o próprio Rafinha, mas é um jogo para o Hendrik se sentir onde ele vai estar a partir de junho, em casa. E você tira quem? Tira ali o Rafinha. Miltão, peraí, só me... Mauro, eu tô com a camisa do Real Madrid, agasalho do Real Madrid. E você que estumbrega dessa camiseta véia aí, pô. Você que me deu o aniversário, pensando que você não se lembrava. Eu não dei nada. Milton, vamos então de Hendrik, mas quem o senhor tira? Aqui não tem conversa, não. Colocar não dá pra jogar com todos, Milton. O Rodrigo não vai tirar. Não, o Rodrigo é titular absoluto. Entra na nossa barca, vamos tirar o Rafinha, Milton. Então vai, vai, vamos tirar o Rafinha. Tiramos? Porque é com PH? É. Com PH. Então tira. Porque se fosse com F, ele ficava no time. Aí ficava. E a idade não pesa, não. É o momento do Hendrik. Mas o Hendrik é uma revelação espetacular. E a gente sente, o Mauro conhece pessoalmente, a cabeça dele é muito boa. Muito bom. Entendeu? Porque tem deslumbrados que depois apelam pros parças. Calma, Milton. É só uma desgraça, parça, pra jogar no futebol. Tô fechado com, cadeado. Tô fechado com o Milton, essa história de parça. Parça só serve pra puxar o saco. E o jogador pensa que... Ele já é importante. Sim. Ele passa a pensar que é Pelé melhorado. Porque esses caras, esses caras não vão criticar ele nunca. O verdadeiro amigo é aquele que aponta o defeito do... Não, porque ele dá tempo de falar tudo pro Milton Neves. É verdade. É brincadeira, mas é verdade, cara. Ô, Paulinho, ó. E aí? Vamos de Hendrik contra a Espanha. Só uma coisinha, viu? Pois não. O pessoal mandando muitas mensagens pro Mirtão aqui, viu? Você vê, Miltão? Que legal, hein? Epa! A minha rede social turbinou graças ao Milton Neves também. Filho do Julinho Botelho e o Carlos Botelho tá vindo a gente também. Ah, que legal. Obrigado, gente. O Servilho também. Filho do Julinho Botelho e o Carlos Botelho. O Aristeu Kodama, o Eber Lima, vários colegas, um monte de anônimo aqui na minha rede social. Todo mundo mandando abraço. Não, não, não. O Eber Lima, trabalhei com ele. Eu sei que sim. Eu sei que sim. Paulinho, ó. Eu te ouço desde os anos 70, pô. Paulinho, ó. E aí? 1870. Vamos de... O jantar hoje promete. Vamos de... Vamos, então, de Hendrik ou não? Você com calma, a golinha, baixa a golinha dele, deixa com a bundinha no banco. Eu... Eu tô com o Dorival. Tem que ter calma. Tem que colocar o garoto aos poucos. Mas nesse jogo, principalmente, eu colocaria. Nesse jogo eu colocaria. Que é um jogo importante. Na Espanha. Você já precisa testar o jogador pra ver se ele vai pipocar ou não. Coisa que ele não vai. Né? Então, eu colocaria. Agora, eu jogaria com Rafinha, Vini e Hendrik no meio. E você tira, Rodrigo? Tiro. Como você tá comentando bem, hein? Tiro. Você parece que virou um nove de novo pra comentar. Agora, o Miller é Pelé. Não adianta. Eu conheço o tibol, Mauro. Você tem inveja do meu saber. Tem inveja mesmo. O nosso Pelé. Miller, e aí? O Miller foi um dos maiores jogadores do mundo de todos os tempos. Foi, lembro. É verdade. O que o Milton tá falando é verdade. Se eu achasse diferente, falaria aqui. Não é porque o Milton tá aqui, não. Porque eu, atrás do gol, cansei de ver o Miller em duas fases, como bem lembrou o Mauro. Tanto de gol que ele deu pros atacantes no São Paulo. Não era um toque. Era meio toque na bola, né, Garrafa? Aquela giradinha do Miller. Miller, e aí? Como é que o Dorival deve montar o time? Com o Hendrik? Repete a mesma formação? Eu concordo com o jogador que disse... O Bernabéu, né? Estádio moderníssimo hoje. Colocaria o Hendrik pra jogar com certeza. É claro que... Tá no embalo, né, Miller? Tá no embalo. O Dorival respondeu essa pergunta bem respondida, né? Ele disse o quê? Olha, tem que ter calma, tá? Aquele processo todo que passa, um jogador quando tá chegando... Mas você não escala trava o jogador, pô. Ele tá no embalo. É, mas... Olha, assim, eu não me empolgo com uma vitória da seleção ontem porque... Claro. Eu... Amistoso, Copa América, isso não quer dizer nada. Não, mas com o jogador brasileiro... O estádio é importante do mundo. O jogador brasileiro, ele tem que aprender a jogar uma Copa do Mundo. Eu não me iludo com vitórias em Amistoso e nem Copa América. Então, a gente... Mas quebrou o vale, o Brasil tava uma porcaria. Hoje, a seleção, o seu treinador tá aqui e os jogadores estão ali abaixo. Diferente. Isso é uma coisa que assusta, né? Às vezes a gente olha assim a escalação da seleção brasileira, nada acontece. São bons jogadores, jogam na Europa, mas não tem mais craque, arroz. Mas se tiver parça, vai ser o Vini também. E o Miller, há 34 anos, tungaram um gol seu com o Embley, lembra? Ah, sim. A bola entrou. Entrou. O Azarone. O Juiz tava comprado naquela época. E quem você tira, Miller? Coloca, coloca... Não, eu concordo com a bancada. O Rafinha, acho que o tempo dessa seleção já deu. Acho que o Hendrick, no lugar dele, seria a melhor opção. Michelle Janela, você vai com o Hendrick pra terça-feira, entende que ele tem que ser titular, tira o Rafinha, tira outro jogador? Com certeza, ainda mais depois do que ele fez. E sigo aqui todos os relatores com fritas. E deixo uma pergunta que manda aqui nossa telespectadora Joana Magda, o seguinte. Ela concorda com o Paulo Sérgio, que ela acha que o Hendrick tá aparecendo com a gola alta. Tá aparecendo meio mala. E aí ela pergunta pro Milton e pro nosso querido Mauro Betting o seguinte. Vocês acham que o Hendrick vai ter cabeça pra lidar com o racismo na Espanha, igual o Alvini Júnior tem? Sim. Boa pergunta, hein? Moleque que tem cabeça boa. E não tem parça. Entendeu? E tem a coragem... Parça só serve pra puxar o saco do jogador. O Vinícius Júnior tem, que é impressionante. Eu nunca vi na história do futebol mundial alguém que sofra o racismo que sofre o Vinícius Júnior. Não, o que estão fazendo com o Vini Júnior lá? Pelo amor de Deus, tem uns imbecis lá, uns Mauro, não sei da conta, dizendo que tá certo. Não tem que punir os caras que xingam ele, imitando o animal. Agora... Ô, Mís, você sabe por que eu falei isso? Aham. A minha estreia no Corinthians foi um dos jogos contra o Palmeiras. E eu lembro que eu tava bem. Aí, durante o jogo, eu peguei, abaixei o meião, pus a camisa pra fora, jogador. Aí, no vestiário, na época, o treinador era o Fecina. Eu entrei no vestiário e falei, você tá pensando que você é o quê? Você tá pensando que você é Pelé? Levante-se, meião, põe a camisa pra dentro. Por isso que eu falo da importância do treinador. O treinador tem que ver essas coisas nos mínimos detalhes. São coisinhas pequenas, Mauro, que causam um efeito tremendo no futuro desses caros. Eu gosto de ver você falar jogador, quando o assunto é com o Miller. Isso é gíria de vocês? Na realidade, o Miller, é que a gente tá aqui juntos e tal, o Miller sempre foi uma inspiração. Eu joguei na ponta. Ninguém pegava. Eu joguei na ponta direita, joguei na ponta esquerda, e eu sempre olhava o jogador. E quando ele foi pra Itália, futuramente, um dos meus sonhos era jogar na Itália. Porque lá foi Miller, Casa Grande, Sócrates, Zico. Foi os grandes, era a vitrine da... Não era qualquer um que jogava na Itália, não. Então, o jogador... A gente tem esse carinho de chamar um com o outro. Agora, tem que ter muito cuidado com o jogador. Tem que prestar atenção. E o Dorival é especialista nisso. Ele pegou um Santos, numa época, que só a molecada... E ele tinha que segurar aquela molecada. Então, é um momento importante. Bom, momento importante nós teremos a partir da próxima quarta-feira. As semifinais do Campeonato Paulista. O Santos do Milton Neves, de Série B. Todo mundo falando, ah, o Santos vai usar o Paulistão aí pra arrumar o time pra disputar a Série B. Mas que nada, o Santos está na semifinal. A gente vai falar, então, dessas semifinais. Eu tenho o time do Santos aqui. Você tem? Gilmar, Lima, Mauri Dalmo, Zito Calvé, Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé Pepe. 17 a 0 pro Santos. Que mente, que mente, que mente essa do Paulo. Se quiser o nome completo desses 11, eu dou também. E a gente vai falar, então, na sequência desses Santos e das semifinais do Campeonato Paulista. Ô, Chile, então nós temos aí, já na quarta-feira... É, quarta... É, você vê que... Eu nunca fiz. Eu conheço com quem? Que responsabilidade. E cooperativa é o Jaime Basso que tem que entrar aí. Presidente do Cicred. É isso aí. No jantar nós vamos alinhar tudo isso, Milton. Ele acabou de criar um contra-merchan. No jantar nós vamos alinhar tudo isso. Mata-mata de merchan. Mas, ô, Chile, então, na quarta-feira a gente tem Santos e Bragantino. Jogo em Itaquera. Durma num barulho desse, hein? Em Itaquera, na Neoquímica Arena. E na quinta-feira, boa notícia pro Mauro e pra toda a torcida do Palmeiras. Palmeiras e Novo Horizontino. Tá aqui, ó. Então, no telão. Santos e Bragantino, Palmeiras e Novo Horizontino. Pra você em casa. Hashtag Mesa Redonda. E pra vocês na bancada, quem é o grande favorito ao Campeonato Paulista? É mesmo o Palmeiras, Mauro? É. É o atual campeão paulista. Cadê o Palmeiras? Calma, Milton. Não zica. É o atual campeão paulista, bipaulista, bibrasileiro. O São Paulo ficou pelo caminho. O Corinthians nem chegou pelo caminho. O Santos, entre os 13 grandes brasileiros, é a melhor surpresa, né? Só que também tem um histórico contra o Palmeiras terrível em decisões e ainda está em formação e caiu muito de produção. O Palmeiras estava rateando até o 5 ao contra a ponte, que foi a melhor exibição do Palmeiras em meses. Então, até por definir em casa, se passar pro Novo Horizontino, se o Santos passar ou o Red Bull Bragantino passar, quem passar o Palmeiras é favorito. Então, antes da nossa bancada complementar... Favorito não, mureteiro. Ele é campeão. Não, eu é mureteiro. Eu joguei bola, eu sei quem vai ganhar e quem vai perder. Enquanto eles vão discutindo aqui, a discussão vai voltar, é claro. Vamos acompanhar o trabalho que a nossa equipe de reportagem mostrou, um apresenta da fase semifinal do Campeonato Paulista, na tela. Acorda aí, meu torcedor, porque as semifinais do nosso querido Campeonato Paulista estão chegando com os quatro melhores times do Estado, duelando pra definir quem vai avançar pra grande final do torneio. De um lado, temos o atual bicampeão Palmeiras, ainda invicto na competição e pela décima primeira vez seguida em uma semi. O time do multicampeão Abel Ferreira conta com o artilheiro Flaco Lopes, que balançou as redes dez vezes, três delas contra a Ponte Preta. São três anos nesta competição de muito consistentes, mas não sei até onde é que nós conseguimos ir, mas temos um objetivo que é, de facto, ganhar esta competição. O time vai enfrentar o perigoso Novo Horizontino, que arrancou um empate na primeira rodada do próprio Verdão e ainda venceu Corinthians e Santos, além de ter eliminado o São Paulo nos pênaltis na fase anterior. O jogão vai acontecer no dia 28 de março, às 9h35 da noite, em retorno ao Allianz Parque. Do outro lado, o Santos, que vem de uma inédita e dolorida queda pra Série B do Brasileirão, volta pra uma semi do estadual após cinco anos e depois de uma segunda melhor campanha geral na fase de grupos e uma suada classificação nos pênaltis contra a portuguesa. Chegar numa semifinal de um campeonato paulista, um time que se formou esse ano, muito feliz pela classificação, um prêmio pra esse grupo que trabalha bastante sempre, mas sabemos que a gente tem que melhorar e com o tempo a gente vai melhorar. E será justamente o Red Bull Bragantino o adversário do Peixão. O Massa Bruta liderou o Grupo C e depois mandou a Inter de Limeira pra casa sem grandes dificuldades, mesmo poucos dias após a eliminação na fase prévia da Libertadores. Primeira palavra para o grupo, que foram de facto fantásticos em termos da forma como emocional e fisicamente tiveram que resistir a tudo isto com o cúmulo de não existir uma preparação prévia pra poder jogar jogos com esta densidade competitiva tão grande. O jogo entre Santos e Red Bull Bragantino será na próxima quarta-feira, às oito e meia da noite, na Neoquímica Arena. Será que vai lotar? Façam as suas apostas. Quem vai chegar na grande decisão do Campeonato Paulista? Aí ó, no nosso intervalo, vocês perderam aqui, enquanto passava o VT, o Milton Neves e o Mauro Betti aqui, a Michelle teve até que intervir. O Mauro falou que o Palmeiras é favorito e tal, então já emendo com você, Milton. Eu puxei a peruca dele. Aí ó, a propósito, vamos ver no VAR, vamos ver no VAR. Agora, o seu Santos vai jogar na Neoquímica Arena, não vai jogar na Vila Belmiro. Não é precisamos de dinheiro, vai encher mais lá, porque a torcida do Santos é maior que a do Corinthians. Como é que é? Nem ele acredita nisso. É futebol é negócio, né Milton? Acho que o... Igual o futebol é bola na rede e programa de rádio, jornal e televisão que não tem merchan, acaba, sai do ar. Ou seja, a direção do Santos tomou a decisão acertada de jogar a Neoquímica Arena. E é uma coisa interessante, o Santos jogando uma partida importante nos territórios do Corinthians, o maior freguês que o Santos teve na vida. E esse Santos, gente, passa aí pelo Bragantino, o Bragantino é o favorito nesse confronto, Mirá? Rafa, sempre lembrando, nesses últimos três jogos, o Santos perdeu para o Bragantino. Nos últimos três jogos, o Santos perdeu para o Bragantino. Então, não vai ser um jogo fácil, não. Vai ser um jogo muito difícil, como o próprio Carinho falou. O Santos não vem bem, não vem jogar, ganhou o último jogo, mas não vem bem. Então, jogar na Neoquímica, um campo que é próximo do jogador. Você, como ex-jogador, se tivesse direito a voto, o Milton, ele tocou no ponto que é correto, precisa fazer grana, né? Para o jogador, era melhor jogar na Alçapão, jogar na Vila Belmiro? Não, para mim, nesse jogo contra o Bragantino, na Neoquímica, melhor. Porque tem mais público. Mais público, mais força, mais torcida, né? E o público mesmo, assim, é um Alçapão ali também. Eu acho que foi uma boa sacada. Então, eu creio que foi uma boa troca aí de estádio. Silvio. Eu acredito que os jogadores prefeririam jogar na Vila Belmiro. Inclusive, esse é um assunto que não é lá dentro do vestiário. Dentro do vestiário lá do Santos. Os jogadores do Santos já jogaram na Neoquímica, conhecem muito bem lá. Isso mesmo, como se fosse eu, primeira vez. Joga em casa. Joga em casa. Mas tudo bem, tudo bem. Agora, eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado. E eu estou com um pressentimento que vai dar um taqueraço nesse jogo aí. O Bragantino vai para a final com o Palmeiras, depois perde para o Palmeiras. Miller, Santos e Bragantino? O Santos pega um time formado, que tem uma cara, né? É um adversário difícil, de gesto. Até porque o Bragantino tem uma molecada que o treinador tem uma competência muito grande, né? O Santos foi formado agora. Então, a campanha é muito boa no Paulistão, mas é um outro campeonato. O Mata é um outro campeonato. É como um pênalti, é um momento, né? Então, acho que o Santos terá muita dificuldade por conta disso. Vai pegar um time, que é molecada, que corre muito, né? Na tal da velocidade, eles têm muitas alternativas, né? Então, acredito que o Santos, para mim, não é favorito. Mauro? É um jogo só, né, Garrafa? E com a possibilidade de pênalti. Quer dizer, a melhor campanha não é beneficiada com isso. O Red Bull Bragantino, nesse campeonato, joga melhor fora do que dentro de casa. Eu jogo para pênalti. Eu venho ficar bem em cima do muro, como diria Milton Neves. Vai ficar no pênalti e nós vamos ganhar de 1 a 0. No pênalti, vai ser 1 a 0 nesse campeonato. Não, um gol a mais. Não, de repente os goleiros são bons, os caras batem mal. Caramba, Milton, vai para pênalti, Milton? Vai. Eu já assisti o tape hoje de manhã desse jogo. É? Eu sou no tempo do videotape. Videotape, hein? Que coisa, Milton Neves. Aqui na Gazeta era um clássico mesmo, a gente. Deixa eu dar um presente. Óbvio. Porque em Tel Aviv, eu fui lá 5 vezes com a comunidade judaica, meus amigos e tal, e lá eu ganhei o celular mais caro do planeta, 22 mil dólares. Nossa. Vou dar de presente para você, novinho. Ó, Milton, obrigado, cara. Puxa a antena, Mauro. Se você tem uma ideia, Milton, você sempre me deu vários presentes, inclusive uma vez um panetone comido e uma ponhaca Milton Neves, mas pelo menos essa não era usada. Aê, ainda bem. Me dica mesmo, Dani, você vai ficar comigo. Tá certo. Perdeu, Milton. Vou botar na minha loja isso aqui, que é maravilhoso. Perdeu, Milton. Michele, para vocês. Daqui a pouco, você vai em uma nota. É legal mesmo. É uma velíquia. Camisa retrô, é legal. Você deu a ideia, o Milton vai pegar de volta, hein? Você deu a ideia que você vai... Michele, já joga lá. Santos. Zadniz, fica aqui também. Não, eu acho que vai dar Santos. Eu aposto aí na experiência, no nome do Carilli, para montar uma equipe que consiga enfrentar o Red Bull Bragantino, como o Paulo bem falou, o Red Bull ganhou três vezes do Santos, aí nos últimos três jogos, mas esse é o jogo para o Carilli mostrar a que veio já nesse começo de ano. Aproveitando, do outro lado já, na quinta-feira, o Palmeiras com o reforço do Hendrick e também do Murilo, a tia Leila vai trazer. Não é o Palmeiras, né, Milton? O Palmeiras tem essa vantagem. A tia Leila vai voltar. A Ana Leila está em boa fase, hein? Muito boa. Muito bom o posicionamento dela. Mandou muito bem essa semana. Ela está... Mandou muito bem, por exemplo. Todo respeito, mas ela está macha mesmo, gostei dela. Mas que muito cartola aí, que já está há anos no futebol, peita a torcida organizada, fala o que pensa. Estou gostando também da Leila, apesar dos cornetores. E ela vai trazer o Hendrick e o Murilo. Palmeiras com o Arias, com esses reforços, é o Palmeiras favorito contra o Novo Horizontino, do Eduardo Batista. Palmeiras com o Arias, com o Hendrick e com a Tia Leila, vence o Novo Horizontino. E depois pega o Santos. Suado, mas vence. Como é que é? Suado, mas vence. Suado, mas vence. Suado, o time é bom time. Um jogo só é complicado. Claro, se o Palmeiras jogou contra a Ponte Preta, o Palmeiras é favorito. Mas o Novo Horizontino não é Ponte Preta. O Novo Horizontino é um time muito bom. Não é Ponte Preta. Está aqui um vice-campeão paulista pelo Novo Horizontino, treinado pelo pai do treinador do Novo Horizontino, Eduardo, faz um belo trabalho. Sabe que é outro time, mano? O craque do time, inclusive, vai jogar o Palmeiras, que é o Romulo. O Romulo vai dar o Palmeiras. O Romulo vai arrebentar. Raja o que a Jaga. Eu também acho que o Romulo vai deixar um golzinho. É além do futuro esse. Vai dar um sustinho, porque os deuses da bola são assim. E esse Novo Horizontino é o outro Novo Horizontino. É de novo, é de novo. Mas não é o mesmo clube. Ele foi refundado. É. É, mas... É, mas... Não, mas... É, mas... Porque sabendo que a federação não sabia. O presidente é o filho do Biardi. Está na mão da família Biardi. Joga no Jorgen. É pelo treinamento. Eu sei que o treinamento é o mesmo. O meu estádio é o mesmo. Mas mudou o nome. O Paulo, tem chance de repetir a final que você teve lá? A final Caipira entre o Bragantino e o Novo Horizontino? É. Tem chance? Tem chance. Tem chance. Tem chance. Quando todo mundo aqui falou, quem passa, São Paulo ou o Novo Horizontino? Eu fui o único que falei em Novo Horizontino. E quando o Corinthians caiu fora do campeonato, o senhor está tudo dentro do São Paulo. Mas o que é o Corinthians? Você quer falar de Corinthians? Eu não. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de uma final. Está todo mundo aqui caminhando com o São Paulo. O que você tem contra o Corinthians? Você está parecendo o Milton. Absolutamente. Eu não. Você está parecendo. Daqui a pouco nós vamos falar com o Milton. Ninguém? Jamais. O Corinthians é tudo. Adoraria a comparação com o Milton, mas jamais. O Corinthians é tudo pauta agora. Nós estamos falando do Palmeiras e do Novo Horizontino. Teremos zebra nesse jogo, então. Vai ter. Milton, teremos zebra. Nós vamos ter o Bragantino e o Novo Horizontino na final. Você está falando muito. Eu não mando nada. Você tem que testemunhar o jogo. Eu entendo disso. Eu não mando nada, Milton. Tem que pôr o Miller para falar. Um dos maiores jogadores do mundo de todos os tempos. O Milton não ficou claro. Você acha o Milton o Miller um dos maiores jogadores? Ainda você não... Não, ele é na ponta esquerda ali. A audiência rotativa. A audiência rotativa. A audiência rotativa. Como eu diria? A audiência rotativa. Por acaso o Miller teria sido um dos maiores jogadores? Não, ele ia para o lado esquerdo, comia um, dois, beck. Aquela viradinha dele. A gente vai ter o centroavante. Milton, a zebra. Teremos zebra aí nesses confrontos ou não? Passa Santos e passa Palmeiras. O Palmeiras é certeza. O Santos vai para os pênaltis. Miller, teremos zebra, não? Não. Apesar que o Novo Horizontino não perdeu para os grandes esse ano no Paulistão, mas como eu disse, é um outro jogo, uma decisão e o Palmeiras é um time pronto para ser campeão. O único problema do Palmeiras é se for para pênaltis, né? Nem me fale. Então, aí, se for para pênaltis contra o Novo Horizontino, aí já não sei. Eu já ouvi de alguns Palmeiras, o Palmeiras joga só por um resultado, pela vitória. Não pode empatar, você não perde nos pênaltis. Palavra de Palmeiras. Nem assisto se for para os pênaltis. Ô Milton, essa vale para você, para o Paulo principalmente, né? E para o Miller, e aí depois o Silvestre e o Mauro como jornalistas, a Michelle pode falar. Essa é a história do Rômulo. Tudo bem, ele está acertado, é jogador do Palmeiras, mas ele durante o campeonato, o Rômulo foi lá na academia, vestiu a camisa do Palmeiras e agora ele vai jogar uma semifinal contra o Palmeiras. Não foi um exagero ter colocado a camisa no menino? Isso aí foi, foi, aí foi. Ele vai sentir isso. Se ele jogar bem, arrebentar, nota 10. Mas se ele não jogar nada, é, também já é do time e tal, entregou o jogo. E se de repente, vai, nós disputamos ele pênalti, ele faz o gol da classificação Novo Horizontino, ele pode chegar como no Palmeiras? Tem esse lado também, né? Então, dependendo do resultado, como diz o Mauro Bet, o futuro a Deus pertence. Você vê problema emocional nisso? Paulo e Miller? Pode falar, João. Olha, é claro que isso aí influencia na cabeça do jogador. Ele é um jogador de Palmeiras hoje, né? Então, é complicado. Ele vai ter que administrar bem quando ele entrar em campo, porque ele entra nesse lema, dilema, que pode tornar um trilema. Eu não poria o rapaz para jogar. Então, tirou da minha boca. Se eu fosse o treinador Batista lá, eu não colocaria ele para jogar. Eu, o Palmeiras, gostaria que ele não jogasse, mas ele para ser cabeça boa, vai para o jogo. Eu acho que a gente tem que evoluir nesse aspecto, mas que lamentavelmente vai acontecer. Se não fizer oito gols, eu venho, porque já está no Palmeiras. É o que temos. Se fosse eu, entrava e arrebentava no jogo. É, e acho que ele vai fazer isso. Tem que arrebentar, tem que entrar, arrebentar para chegar lá no Palmeiras e falar, pô, mano, o cara é bom. É isso aí. O cara é bom. O cara sabe jogar. A torcida não encheu o saco dele. Compramos a boca contra a bola. Aí a torcida do Palmeiras... Se vai mal! E depois do anúncio dele, eu achei desnecessário vestir a camisa naquele vídeo lá. Foi demais. Mas depois do anúncio da contratação... Ah, vestiu camisa. Ele jogou bem para caramba. O jogador nem pensa nisso. Continua fazendo gol. Vai lá, arrebenta no jogo e acabou. Mas eu não estou pensando com a cabeça do jogador. Estou pensando com a cabeça... É, mas a convicção dele que jogou bola, eu gostei. Lógico! Está vendo? Viu, Alexandre? Tudo bem. Ele ganhou de você nessa. É, é isso aí. Aqui está rolando um placar que são disputas na bancada. Cetor Paulinho foi muito bem, concordo com o Milton aqui. Mas eu quero ouvir o mestre Alberto Helena Júnior, porque na sequência a gente vai falar de Libertadores, a chance dos brasileiros na Libertadores. Já que estamos falando de Palmeiras, Palmeiras para mim é favorito a tudo que ele disputa esse ano, né? Entendeu? Mas a gente, vamos ouvir o mestre ainda falando da semi do Campeonato Paulista e depois a gente vai falar sobre Libertadores. Pois não, mestre? Bom, chegamos na reta final aí do Campeonato Paulista e é óbvio, todo mundo sabe, não precisa dizer, o Palmeiras é o grande favorito. O Palmeiras ganha tudo, já há todo esse tempo. Time organizado, não vai bater com futebol sensacional, embora a última partida tenha sido muito boa, mas joga o suficiente para ir ganhando de todo mundo aí e vai enfrentar no fim das contas, se tudo correr normalmente, vai enfrentar o Santos, que é a surpresa desse campeonato, surpresa porque, de repente, está com o time inteiramente modificado, técnico novo e tal e conseguiu chegar onde chegou. É isso aí, mestre, não tem muito como fugir, tem o imponderável pelo jogo do mata, como disse a bancada, na final já teremos o mata-mata. E a partir de agora a gente vai falar da chance dos brasileiros na Copa Libertadores da América, onde o Palmeiras, para mim, é um dos grandes favoritos. Palmeiras. Opa! Opa! Palmeiras já ganhou também. O senhor está ouvindo essa campainha aí? Estou. Então o senhor está emparedado a partir de agora. Epa! Eu? O senhor está emparedado. Mas o que eu fiz de errado? O Mauro Betch é que organizou isso. Não foi não. Marmelada. Emparedado na muralha da China. A partir de agora um giro de perguntas do nosso time com o Milton Neves. Porque não é sempre que a gente recebe o Milton aqui. Não é sempre que a gente tem essa oportunidade. Então Milton, vou começar leve com você. Qual foi o maior jogador da história depois de Edson Arantes do nascimento do rei Pelévio? Jonas Eduardo Américo. O Edu. E ele é tão meu amigo que resolveu nascer o mesmo dia que eu. 6 de agosto. Lá em Jaú. Paulo Sérgio. Então, você tem um prazer especial em sacanear o Corinthians? É lógico, pô. O Neto. Eu quebrei o pau com ele uma vez. E ele falou pra mim. Que ele é professor de português, querido Neto. Ele falou assim, ó. O negócio é o seguinte. Milton Neves. Você é um ingrato. Porque se eu não cesse o Corinthians, você estava passando fome. Entendeu? E ele falou também. Haja o que a Jarba, o Corinthians vai ser campeão e você tem que calar a boca. Eu adoro o Neto. Alexandre Silvestre. Milton Neves está no paredão do Mesa Redonda. Milton, por que a Seleção Brasileira não mete mais medo em ninguém? Porque não temos jogador. Seleção Brasileira hoje, apesar que essa vitória em Wembley foi maravilhosa. Entendeu? Mas a Seleção Brasileira hoje... Eu falo muito aí na internet. A Seleção Brasileira hoje é uma Bolívia em uma fase. Agora, eu queimei a língua em relação ao jogador. O Paquetá. Falando do Paquetá. Mas esse cara nunca jogou nada. E arrebentou o jogo lá em Wembley. Foi muito bem. Milton Neves no paredão do Mesa Redonda. Mauro Betting. Milton, qual é o papel? Olha lá! Não, eu estou até seguindo o roteiro aqui. Você pode ficar à vontade, viu? Não, eu vou seguir o roteiro aqui. Porque as perguntas que eu quero fazer, ele não vai saber responder. Qual o papel do Osmar Santos no início da sua carreira, Milton? Total. Eu era repórter de trânsito, setorista da Jovem Pan, lá no Detran. Em 93, ele foi lacrar o carro em Corcel Vinho, que ele queria a placa em 1974. Aí o Dr. Nerval Ferreira Braga Filho, que está no céu, o diretor. Falei, não, pô. Esse é o locutor extraordinário. Eu vou dar uma placa feia. Falei, não. É o que ele quer, porque vai ser a primeira Copa dele, como foi. Aí, enquanto o Paulo Comba, o sargento estava cuidando do documento dele. E estava o pessoal dos secos e molhados lá, esperando o Frans Neto para tirar a carta. Aí, eu peguei e comecei a falar de escalação de times, os grandes narradores do Rio de Janeiro, de São Paulo, etc. E aí, rapaz, o Osmar não falou nada. E foi lá para a rádio. Toca o magnético. Era Fernando Vieira de Mello. Quando falava em Fernando Vieira de Mello, o maior jornalista que eu conheci na vida, todo mundo tremia, porque ele era demais. Aí, ele falou, Minhocão, ele era meu primeiro. Minhocão, vem para cá, que eu quero ver quem que é mentiroso. Você que mentiu para o Osmar, o Osmar mentiu para mim. Entendeu? E aí, começou a minha carreira. Aí, como você fala, virei o cara mais importante da história do microfone esportivo do mundo. Da humanidade. Do mundo. Miller. Miller. Milton Neves está emparedado. Milton, qual foi as minhas aspirações no futebol? As minhas referências foram muitas, né? Cita umas três que foram sua aspiração no jornalismo. Fiore Gilhotti, da Rádio Banderantes. Faixão da minha vida. Grande narrador. Um grande sonho meu era um dia trabalhar na Banderantes para que ele falasse Agora Milton Neves, o moço de Muzambim. E ele gravou isso para mim. Foi. Um dos maiores gênios da história da crônica esportiva, falada, como diz Mauro Betis. Entendeu? Fiore Gilhotti. Qual é a outra pergunta? Mais dois, assim. Mais dois? Tem um monte de bons. José Silvério de Andrade, meu padrinho de casamento com a ex-mulher dele. Faleceu. Cidinha. Tianinha. Tianinha. Quando eu casei. No clube recreativo, que hoje o profissional está caindo no Lanzambim, sabe? Tem dois clubes caindo. Aí, me emocionou de levar isso. O Silvério foi lá ser meu padrinho. E me deu uma geladeira. Gelomatic. Consegue fazer merchan? Acho que nem tem mais. Desculpa aí. É a terceira inspiração? Tua, sim. Jornalismo, sim. Não. É fazer televisão. E quem me deu essa colher de chapa foi o J. Ávila, do projeto Band Prafic, e o Johnny Saad, que é uma figura maravilhosa. Aliás, eu torço para que a Band vire grupo. É difícil, mas não custa sonhar. Michele... Desculpa, viu? Tudo isso aí aconteceu na minha carreira. Porque aí, depois do super técnico... Né, Mauro Betis? Melhor e maior e pico... Mais humilde e modesto pro programa. Não, mas fala a verdade. Não, foi importante. O Zagallo veio em todos os programas. E eles ganhavam, da Trafic, 2 mil dólares em reais. Os treinadores ofereciam pra ele, ó. Sim. E cada um levava também uma ferramenta Bosch pra casa. Aí, o Abel... Joel Santana veio num domingo lá e falou assim, ó... O Zagallo... Falou pro Zagallo. Você já montou uma alta elétrica ou coisa parecida. Tanta bosta que já virou. Aliás, é um grande entrevistado, Joel, viu? Joel Maradinho. Michele Gianella. Milton Neves, no paredão do Mesa Redonda da TV Gazeta. Milton, pra você, qual é o maior clássico do Brasil? E qual clássico tem a maior rivalidade, na sua opinião? Eu vou ser coerente com a minha história como torcedor. Santos e Corinthians. Mas, é claro, Fla-Flu, São Paulo e Palmeiras superam, né? Mas, pra mim, é Santos e Corinthians. Porque lá em Muzambinho tinha, mais ou menos, uns dois mil moleques, colegas, torcedores do Corinthians. E três do Santos. Então, o Santos perdia. Até amistoso dessa loucura que o Santos fazia. Jogava segunda, terça, quarta. Aí, ficavam esperando a porta do colégio. Colégio Estadual, professor Salatial de Almeida de Muzambinho. Atena Sul-Mineira, capital da cultura. E aí, eu fiquei santista demais contra o Corinthians. Porque eu não aguentava mais a encheção de saco. Principalmente do Norim Capeta. O Norim Capeta, o Cavadeiro e o Mirtinho. O Mirtinho, que é médico hoje em Juruáia. O Mirtinho chupa dedo. Porque ele só joga... Desde moleque, ele tinha o dedo aqui. Entendeu? Então... E tínhamos um jogador também chamado Michirica. Que era muito melhor que o Becker Bauer. Claro. Entendeu? Então, jogador... Ivan Surdão. Mas esse jogava mais que o Vavá. É sério. Eu sei, porque eu joguei, pô. Sabemos. Milton Neves, qual foi a maior saia justa que o senhor passou? O senhor passou grandes momentos. Gostaria que o senhor falasse. Qual foi a maior saia justa que o senhor passou entrevistando alguém do esporte? E qual foi o seu maior momento entre tantos entrevistando tanta gente boa, Milton? Entrevistando jogador do passado. Porque eu sou o Milton Neves, um vendedor de passados. E eu tinha um produtor, que é um dos maiores jornalistas desse país, Guilherme Cimatti. E eu estou ao vivo, fazendo de casa. Seis horas de programa com o pé no acelerador. Aí ele entra e fala. Carlucci. Era um antigo lateral esquerdo que chutava mais forte que um coiço de mula do Botafogo Ribeirão Preto. E eu sei a história da maioria. Entendeu? E grandes... Como o Mauro Betti fala, agora é sério. Maior entrevistador da história do rádio do mundo em todos os tempos. Em segundo lugar, o Cheng Pequitin. Sim. Da Rádio Clube. Rádio Gazeta de Pequim. Isso. Mas é isso mesmo. E a maior saia justa numa entrevista? Saia justa? Ah, eu já quebrei o pau. Acho que até com o Paulo Sérgio não. Não, comigo não. Não? Não. Entendeu? Agora, a saia justa mesmo foi aqui na TVG. Porque o Avalone, Roberto Francisco Avalone, queira ou não, o Mauro Betti sempre morreu de ciúme dele, mas ele é um grande jornalista. E ele tava... Eu tava no auge, na Jovem Pan, com 500 anunciantes. Isso aí também chamou atenção de um sujeito traíro aí, um sujeito invejoso, sem vergonha. Entendeu? Não pode fazer propaganda de cerveja! Entendeu? Aí o Galvão Bueno faz e não patrulha. É aquele patrulheiro seletivo. Entendeu? Mas o que que eu tava falando mesmo? O maior saia justa foi aqui na Gazeta. O entrevistado que foi saia justa. Ah, então. O Roberto Avalone. O Avalone não tava bem psicologicamente. Mas ele me desafiou pra vir aqui. Aliás, eu acho que foi a maior audiência da história da Gazeta, hein? Pelo menos falavam isso na época. E ele tava descontrolado. Aí o Mário Lúcio Marinho, presidente da CESP, convocou a nós dois, eu e ele, fomos aqui no prédio que eu tenho umas salinhas lá. Entendeu? Lá na CESP e conversamos. Então eu falei assim, ó, deixa eu começar. Avalone, não vamos fazer esse debate. Porque ele tava envenenado. Entendeu? O cara honesto. Ele tava descontrolado de tudo. Aí, realmente, o pau quedou. Grande Roberto Avalone. Grande, saudoso Roberto. Eu vou te perguntar sobre isso. Avalone. Paulo Sérgio, mais uma rodada. Milton Neves continua no paredão do Mesa Redonda. Paulo. Milton, você pelo conhecimento que tem aí de tantos jogadores que passaram na história. Por isso que eu tenho o Kifi levou. É. O maior portal de memória do mundo. Por que o Neymar não foi o melhor jogador do mundo? Parça. Muito parça puxando o saco. Pai dele eu não gosto. O pai dele deu, entre aspas, o Neymar pro Barcelona. O Santos ficou chupando o dedo. É... Como é que ele chamava, né Mauro? Laura e Odílio. E Odílio médico. Os dois operaram o Santos. Aquilo foi uma vergonha. E o seu Neymar, que merecidamente tá trilionário e tal, não é por causa dessa contusão. Ele não vem jogando porcaria nenhuma nesses últimos anos. Entendeu? Ele não sei que vai dar não, viu? Mas ele não tá nem aí, né? Porque ele pode até comprar o Barcelona hoje se quiser. Olha o Santos. Ah, é? Provavelmente. Poderia comprar o Santos lá. Não, eu falei muito nas minhas tribunas. Ó, o pai do Neymar. O senhor tem que fazer um cheque aí de 5 bilhões e entregar pro exército do Santos. Pelo prejuízo que o senhor viu. Alexandre Silvestre, o repórter mais raiz da televisão brasileira, frente a frente com Milton Neves, no Paredão do Mesa. Milton, pensando na vida pessoal e profissional, por quem você tem gratidão eterna? A gratidão é a primeira virtude do homem, em base de todas as demais. Eu tive grandes, grandes pessoas que me... O senhor Antônio, o Fernando Luiz de Vieira de Mello, que tá no céu, o maior jornalista desse país, entendeu? Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o Tuta, onde eu trabalhei lá na Zaventão, 33 anos, porque o meu negócio é cumprido. Na Bandeirantes, em dois períodos, eu trabalhei uns 32 anos também. E lá na Record foram 8, 9 anos com sucesso danado, entendeu? Então, eu agradeço muito o J. Ávila, o seu Tuta, o Fernando Vieira de Mello, porque eu tenho hoje, 99%, eu nunca imaginava de jeito nenhum, porque eu era pobre. Apesar que eu era muito mais feliz lá no Zambim. Uma vida difícil, mas eu tinha minha tia Antônia, eu tinha minha mãe Carmen e tinha minha avó Beatriz. do que hoje, que eu tenho tudo. Eu queria voltar naquela época. Entendeu? É a utopia. E tinha Lenícia, minha mulher, que faleceu e acabou comigo. Pra falar nisso, o Mauro Beto morre de inveja, mas eu vou mostrar aqui. Simplesmente a Folha de São Paulo, o maior jornal do Brasil, fizeram aqui com a Mônica Bergamo, inclusive tiraram uma foto na minha casinha aqui, entendeu? Falando sobre... Sobradinho, né? Eu tô em depressão. Eu tô usando um microfone da Gazeta e depois de, eu acho que 120 dias que eu não falo em lugar nenhum. Entendeu? E eu quero agradecer muito o UOL e também a Folha, sabe por quê? Porque um desgraçado, um escumungado de um hacker, sexta-feira, ele publicou lá a morte do Fausto Silva, meu grande amigo. E lá em cima Milton Neves. Aí eu estabanado, fui apagar, acabei dando um RT. Entendeu? Ô hacker, vá pro inferno, pra que fazer isso, cara? E eu pedi desculpa já mil vezes, aproveito também, Fausto, a esposa dele, os filhos dele, mas eu não tive culpa nenhuma. Porque eu não sei, né Mauro? Você é testemunha, eu só sei tuitar e retuitar. E olha ele lá. Entendeu? E eu não tenho habilidade manual pra nada. Só na natação, um dos padrões de Muzambinho era um Johnny Weissmiller. Aliás, boa recuperação pro Faustão. Nessa segunda rodada... Faustão é o melhor coração do planeta. Nessa, grande abraço pro Faustão. Em breve a gente espera contá-lo com ele aqui também na nossa bancada. Então só concluindo, e aí eu dei entrevista durante uma semana, tanto pro impresso da nossa Folha de São Paulo, como também no digital. Aí, eu acho que eu perdi uns 2 milhões de seguidores que esse fake news que o cara jogou na minha testa. Entendeu? E aí, eu fiquei muito desesperado. E achei, a Folha não vai me colocar. Também no digital. Aqui, ó. Página inteira, ó. Aliás, essa casa aí é um pouquinho boa. É do Mauro Betting, que minha aluna. Que neninha a casa, né? O Milton, e tá na capa da UOL também agora. Entendeu? Essa sua entrevista aí também tá agora na capa da UOL. Tá? Tá. Colocada. Aí, que honra. Que legal. Mauro Betting, estamos ainda no Paredão com Milton Neves. Ó, acabou de me mandar uma mensagem, o nosso querido colega de Rádio Bandeirantes, o Beto Rebeck, mandou te mandar isso aqui. Operador da Rádio Bandeirantes e dos Bão. O moço de Mozambique. Aí, põe de novo. O Milton Neves, o moço de Mozambique. Aquilo que você falou, que ele disse pro Fiore Giliotti, falando de você. Eu ia te perguntar daquela treta com a Avalone, que é um dos momentos mais tristes da história do Mesa Redonda. Porque ele não estava em condições. Exato. Você também não estava, foi um horror. E pelo que eu amo a Avalone, que me trouxe pra cá, e pelo que eu devo pra você, e devo mesmo financeiramente, porque esse homem aqui tem um coração do tamanho da cabeça dele, e esse homem me sustentou também. Ele me tirou da sargento e me sustentou durante o período. Foi quando você largou da primeira mulher e da segunda. Não, não é isso, Léo Dias. Mas, o Milton... O Léo Dias. Esse Léo Dias, ele chega a mim. Não, também não. O Milton, o que você mais se arrepende, tira dessa, de ter feito no ar? Do Avalone. Porque eu cometi muito pouco erro. O senhor é testemunha. No mil de modéstia. O pouco que você sabe de microfone, você copiou de mim. Mas, realmente, aquilo eu não me perdoo. E ele também não. Ele tava envenenado também. Tava. Por um M. Entendeu? Botou na cabeça que eu tava ficando muito rico. E botando na cabeça do Avalone. E o Avalone tava com as questões também. É sempre bom falar, porque, nomes históricos aqui, que eu devo a minha vida e a minha profissão muito a vocês. A Avalone e o Milton Anderson. O Mauro Betis. É verdade. Vou até te pagar um café, então. Aleluia. Ele me deu um salário durante uma época. Eu paguei o salário dele, porque mandaram ele embora. Aí eu fui lá na diretoria da Band e pedi. Aquele diretor, meu amigo, cujo nome fugiu aqui. Entendeu? Olha, segura o Mauro, porque a gente faz uma dupla espetacular. E sem ele eu vou ficar cambeta. Cambeta no interior é quando você fica com o sapato gasto no carcanhar. Entendeu? Então, foi isso. Esse sujeito, ele pediu. Mário Bacei. Aí, minhas comissões, né? De Rafa Nilo, não sei o quê. Foi tudo pro salário dele. 210 mil reais por mês e há 25 anos atrás. Um pouco menos. Um pouco menos. Por 11 anos e era um pouco menos. E eu tenho a tua gravação, que eu já publiquei umas mil vezes, agradecendo. É verdade. E vai ser pouco sempre. Que legal. Quando a gente vai pagar? Nunca. Vamos acertar isso no jantar. Miller, Milton Neves continua no paredão do Mesa Redonda. Milton, pra mim, os dirigentes do passado, até os dirigentes do passado, eles eram melhores que os de hoje. Muito melhor. Com coração. Vicente Matheus. O melhor dirigente do Brasil, da história do nosso povo brasileiro. Vão me xingar. Eu, o Rico Miranda. Concordo com ele. Que ele agitou, agitava. Eu fiz um programa na Ecor uma vez, em que eu pedi pro bispo pra botar o Neto, que o Neto me ligou. Tava no desvio. Eu falei, tá bom, vou falar com o bispo. Gonçalves. Escuta, vamos botar o Neto, ele é polêmico e tal. Não, já tá... Edu Zebini, já tá formado o time pra domingo? Não pode. Isso foi na quinta-tarde. Quando foi sexta, no fim da tarde, ligou um assessor do Robinho, dizendo que ele não ia poder comparecer. Aí o bispo falou, então bota o Neto. E como Deus é muito bom, naquele dia, na bancada, tinha uns caras normais, que eu vou dizer, que é o Osmar de Oliveira, o Paulo Morsa, o Cacá Rossetti. Mas tinham três pinta-brava, sabe? Sabe quem? Oscar Roberto Godoy. Godoy. E o Nico Miranda. E o Neto. Eles quebraram um pau em cima do Fantástico, né? Chegamos em nove pontos. Porque isso é muito difícil. Quase impossível. E aí, segunda-feira, contrataram o Neto. E ele sempre agradece. Para você, o Nico Miranda foi o maior dígito. Não, não. Ele foi... Os diretores estão tudo nhenhenhen. É, exatamente. Sabe? Muito nhenhenhen. Vicente Matheus também faz uma falta danada. Nossa. Romeu Ítalo Ripoli. Fala o presidente da Portuguesa Santista, Mauro Betti. Você que... Joaquim da Rocha Brits. Joaquim da Rocha Brits. Você não sabe nada. José da Farmácia do Juventus. Também era bom. O OTB da Portuguesa. Ele defendia a portuguesa como se fosse a seleção do mundo. O OTB. Michele Gianella para fechar o paredão com Milton Neves. Vem doce. Vem doce. Vem doce. E ainda vamos falar muito com o Milton Neves no Mesa Redonda. É. Ele pediu para você ir doce, mas pelo que eu te conheço, você vai forte. Ela é venenosa essa moça. Michele Gianella. Já vi várias vezes ela picando. É. Olha, eu vou perguntar o que todo mundo está perguntando aqui também nas redes sociais. Milton Neves, quando você volta para a televisão? Porque estamos todos com muita saudade. Aqui, nesses dois celulares, tem um... Todo dia tem. Todo dia. E eu estou com 8 mil mensagens atrasadas nos meus dois celulares. Eu não aguento mais. Aliás, estou com um problema na vista. Isso aqui é terrível. É. E eu já perdi muito contato, sabe? E... Porque eu não dou conta. Mas... Uma frase nova de Mauro Betti, né? O futuro a Deus pertence. E haja o que ajar vai dar certo, né, amor? Eu diria o Márcio Espínpolo que mandou um beijo. Tem um monte de gente mandando um beijo. Adilson Amadeu. Irmão do Alexandre Santos, não é? É. O Alexandre Santos foi o queijê dos esportes da Rádio Bandeirantes que eu escutava. Bandeiras Bandeirantes Bandeirantes. Filho do Silvio Filho. Filho do Silvio Filho. Maravilhoso. Ele que inventou. Ele que inventou o gol. O grande momento. Maravilhoso. Você apresentou também brilhantemente. Então obrigado. O que é que eu fiz, Mauro? É... Jornalismo. Imagina! Aê, Miltão! Uhul! Aê, Miltão! Me paga! Me paga! Me paga! Me paga! Me paga! Passou ileso no nosso paredão! Ganhou o último... O celular é o último tipo. O Adilson Amadeu disse o seguinte, que ele te levava pro Detran. Meu grande amigo. Ele falou que te levava todo dia pra lá, que cê tomava 4 bisnaga com pão com manteiga e 3 copos de Toddy. E sabe o que o Adilson Amadeu fazia pra mim? O que? Porque um dia eu fui ao Mapping, me tava melhorando a situação. Comprei uma televisão Colorado RQ. Valvulado. Branco e preto. Comprei um sofá pra sala lá de casa de Mozambique. Oito lugares. Uma estante. Chuveiro elétrico que nunca teve. Fogão elétrico que nunca teve. E mais um monte de coisa. Aí fiquei 3 dias lá. Eu, o Lenício e os 3 moleques. E aí na hora de ir embora, tô lá com o carro parado e tal. O Lenício se ajeitando, a minha mulher. Aí eu olhei assim, tava lá minha mãe, minha tia e a Henriqueta, que era empregado. Aí eu fui lá despedir delas pessoalmente, né? Falei, madrinha, Deus te pague, viu? Antônia Carlos Fernandes. A senhora gostou das coisas do MAP? Gostei. Só que eu não tenho que acertar. Falei, madrinha, se eu for acertar com a senhora, vou ter que viver assim com 50 milhões de anos pra pagar 1% do que a senhora fez por mim, pelo meu irmão, pela minha mãe. Mulher santa, professora de português com a letra mais linda do mundo. Entendeu? Esse é o Milton Neves, que está aqui no Mesa Redonda. Entre amigos, entre amigos, estamos todos muito felizes de ter o Milton aqui. Nós jornalistas esportivos, quem gosta do esporte, quem ama o rádio, eu tô aqui na TV Gazete há 26... Não, no rádio não tem pra ninguém. Há 26 pra 27 anos. Iniciei a minha carreira, obviamente, ouvindo o Milton Neves. Quem ama o jornalismo esportivo, não consegue me ver sem a voz do Milton Neves. Você faz um bom rádio, Milton Neves. Esse é grande, Milton Neves. O Milton no rádio seria o equivalente ao Silvio Santos pra televisão. Concordo. Eu faço essa comparação. Eu te imitava também, Milton, no meu jogo de botão. Ele fazia merchandising no botão. Mas falando sério, rádio esportivo não tem. Não tem. Não tem e não vai ter igual. Hoje o que acontece nas emissoras de TV, aquele pós-jogo, tudo começou com o Milton Neves no rádio. O Milton tinha aquele programa... O terceiro tempo. O terceiro tempo. Copa de 82. Copa de 82. As emissoras de rádio, todas as grandes emissoras, começaram a realizar também um trabalho muito parecido com aquilo que o Milton fazia. Não, a cópia total. E aí, agora, hoje as emissoras de TV, esses canais de esporte, porque tem esporte toda hora, eles fazem o rádio que o Milton lançou lá atrás. Então, quem gosta de rádio assim como eu, ter o Milton aqui é uma honra. Por exemplo, o celular de todo mundo tá bombando. O Brian da Merkur tá por aqui. O Brian tem carteirinha... Pô, mas aí é merchan, pô. É, é. Eu sou contra merchan. E é nosso parceiro, inclusive. E o Brian, que tem carteirinha VIP pra vir aqui no Mesa Redonda, falou, Garrafa, cê sabe que eu vou porque eu quero depois lá dar um abraço. Nunca fiz merchan. Com o Milton Neves. É, eu sou contra também. Eu sou contra. Aí nós vamos tudo pra rua. Hoje cê inaugurou um contra merchan. É verdade. Por falar em merchan. Milton, por falar em merchan, na sequência a gente vai falar da chance dos clubes brasileiros na Copa Libertadores, do Corinthians na Sul-Americana. Vamos agora com... Pera aí, vou falar uma coisa pro Mauro Vete aqui, que fica... A aprovação não é tirada. Que nem o programa lá, que ele tirava o comando do Valor e do Mário Marinho. Você não apenas apresenta bem, porque eu entendo dessa bagaça. Como você é bom de merchan também. Apesar que eu odeio merchan. Nunca fiz. Você veio sempre falando pra me destabilizar e eu fui. Eu cheguei a fazer no terceiro tempo da Record uma vez, 21 merchan. Ai, que benção. Eu chego lá, meu. Duas horas de programa. E o programa foi maravilhoso. O programa foi sensacional. Foi um programa sensacional. Muito conteúdo. Conteúdo primeiro. Muito conteúdo. Tudo bem, tudo. Tudo bem, né? Valeu, tchau. Gente, por falar em conteúdo, o tempo tá passando aqui, ó. Ó, nós temos então sete equipes... O diretor comercial tá na bandeirante hoje. Ele que vendia tudo. Vamos conversar bastante no jantar, Milton. Ó, são um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete equipes na Libertadores da América. Sete brasileiros. Entre eles, o Atlético do Milton Neves. Só não entra quem não cai pra segunda divisão daqui a pouco, né? Entre eles, o Atlético que está de técnico novo. Gabriel Milito é o novo técnico do Galo, né? Então, a pergunta que eu faço pra vocês, eu vou mostrar aqui... Vamos começar com o quê? Fluminense, Chile? É isso? Vou mostrar o grupo do Fluminense? Eu quero saber quem tem potencial pra chegar até a decisão da Copa Libertadores. Então, ó, como a gente já sabe o grupo do Fluminense, tem Fluminense, Serro, Aliança Lima e Colo-Colo do Chile. O Fluminense nesse grupo, Paulo Sérgio, com tranquilidade, vai pras oitavas de final? Vai pras oitavas. Vai. Silvestre, vai. Milton? Vai. Vai em primeiro lugar. Primeiro lugar. Mas vai quem, viu? Repita a pergunta que eu tô me olhando. Fluminense, se vai pras oitavas de final nesse grupo. Passa atenção. Fluminense? Fluminense, Serro, Portenho, Aliança e Colo-Cola. Esse é o grupo. Classificam os dois. Bairro de Muzambinho. Passa? Quem passa? Olha, se o Fluminense jogar com Castilho, Germarim, Piero, Clóvis e Altair, aí vai e Paulinho Ladrão. Diamante dele. Diamante dele. Nós tivemos um jogador no Rio chamado Paulinho Ladrão. Entendeu? Porque ele feito um mosquito assim, ele aprecia e tomava bola. Quer dizer que todo o Moscou é uma bola. O time de hoje, Milton, se classifica. Fluminense? Pras oitavas. Sim ou não? Olha, o ataque com Telê, Valdo e Escurinho. Miller, o homem tá impossível. Eu sei tudo. Não tenho dúvida, Milton. Vai, Miller. Eu vou perguntar um jogador do Fluminense. Hoje? Sem nenhum. Miller, tranquilo, Fluminense? Classifica primeiro. Michele? Primeiro lugar. Então o Fluminense já vai... E tinha um centroavante também chamado Jaburu. Jaburu. Jogou lá em Mozambique em Pelonaria. Ganharam de 12 a 0, mas o juiz roubou pra eles. Esse é Milton Neves. Então o Fluminense... Já vamos colocar o Fluminense nas oitavas de final. Vamos pro segundo brasileiro aqui, ó. Então oitavas de final a gente colocou o Fluminense. São Paulo, começa com você, Miller. Qual o grupo do São Paulo? Só essa fase que a gente vai ter os grupos. Daí pra frente não vai ter. Olha o grupo do São Paulo. São Paulo, Milton, Barcelona de Guayaquil, Paulo Sérgio, Tadieres da Argentina Silvestre, Cobressal do Chile, Miller. O São Paulo, só dois passam. São Paulo passa as oitavas. Posso colocar o São Paulo lá? Sim, pra mim passa. Claro que eu acho que... Ah, pra mim o adversário mais difícil vai ser lá no Chile. Michele? Passa o São Paulo. Mauro, São Paulo em primeiro, Tadieres em segundo. São Paulo vai as oitavas, Milton. O São Paulo passa, o time dos meus filhos e netas. Silvestre? É, torcer para o São Paulo já foi uma grande moleza. Uma grande moleza. Esse adesivo marcou época. Eu tinha. Haha, eu mandava três cartas pra você lá na rádio. Ô Paulinho, passa. Passa o São Paulo. Então vamos colocar também o São Paulo nas oitavas. Essa vai ser até que fácil, quer ver? Vamos seguir aí. Mas o Mauro tá dizendo aqui que o time argentino é tinhoso. É, mas classificam dois. Daqui pra frente que o bicho vai pegar. O Grêmio, que já não tem mais Soares. Qual o grupo do Grêmio, Chile? Já temos São Paulo e Fluminense classificados. Grêmio, Estudiantes de La Plata, Strongets na altitude de La Paz e o Achipato. Eu começo com o Michele Janela. O Grêmio que não tem mais o Soares. Passa o Grêmio, eu acho que passa o Grêmio sim. Apesar do grupo ser difícil, mas o Grêmio passa. Grêmio primeiro, Estudiantes segundo. Também acho. Milton? Estudiantes de La Plata. Sim, senhor. Milton, Grêmio vai? Eu sou Grêmio, futebol Porto Alegreza. Então passa. Tá certo. Silvestre? Passa que nem o São Paulo, em segundo. Eu quero ver quando chegar de quartas pra frente. E você vai ter no hashtag Mesa Redonda aí, se passa ou não passa. E Paulo Sérgio? Passa. Pra mim também passa. Resuma a história aí, o Palmeiras vai ganhar. Calma. Vamos chegar lá. Eu conheço. Vamos chegar lá. Agora que eu quero ver. Bota fogo. Tem bala. O Milton tem que cortar o quadro. Tem bala. Tem bala. Tem bala pra ir até as quartas de final. LDU. Vai, passa. Júnior Barranquilha. Universitário do Peru, que é... Tá muito bem. Tá muito bem lá. Primeiro, segundo do campeonato peruano. O Botafogo, eu com todo o respeito, acho que ele vai ficar no meio do caminho. Michele, Botafogo passa ou não? É. Eu acho que não vai passar não, o Botafogo. Miller. Ele vai brigar com o Júnior Barranquilha e o LDU, né? Mas passa ou não? Eu acho que passa. Segundo. Dois não passa. Um passa. Botafogo primeiro, Universitário segundo. Dois a dois. Milton. Botafogo jogando com Garrinche, Didi Correntinha, Marildo Zagallo. Garrinche. Mas não vai jogar com eles. Milton. Passa ou não passa? Passa. Passa. Três a dois passa. Silvestre. Um dos grandes, o mais sofrido do futebol brasileiro, vai ficar na fase de grupos. Não passa. Então ficou três a três. O Paulo desempata. O Paulo desempata. Se o Paulo falar que o Botafogo avança, a gente coloca ele nas oitavas, senão ele fica fora, Paulo. Não, o Botafogo tá apostando muito nessa Libertadores. Eu creio que passa sim. Passa. O Paulo Sérgio colocou então lá nas oitavas de final. Vamos lá. Agora nós temos o Flamengo. Esse vai ser unânime, gente. Põe o grupo do Flamengo. Acho que não tem nem o que falar, né? Foi só o grupo do Flamengo aqui pra gente ratificar. Passa. Flamengo, Bolívar, Milionários e Palestino. Nossa, fácil, fácil. Milton, não precisa nem perder tempo com isso. Televisão é dinheiro, né? Isso mesmo. Vamos embora. Eu gosto de memória, só 30 segundos. Vamos lá, melhor Flamengo, Milton. Vai dar Flamengo. O meu pai, que tá no céu desde 1960, ele falava, filho, é o Flamengo o maior. Ó. Entendeu? O time era Fernando Jouber, que inventou um cara chamado Zico. Entendeu? É... Pavão, Jadir e Jordan. O ataque... Joel. Joel Martins, que foi reserva do Garrincha na Copa de 58. Henrique, Dida e Zagallo. É. Bom, gente, unânime. Não vamos perder tempo aqui, o Flamengo avança, né? Primeiro e segundo. O Flamengo passamos hoje. Primeiro e segundo. Boa morte. Então, o Flamengo foi pras oitavas e daqui a pouco agora que a gente vai pegar. Na sequência, o Palmeiras foi só o grupo, mas a gente vai ratificar, obviamente, aqui. O grupo do Palmeiras. Penharol. Não, cadê o Palmeiras? Voltou. Não, não. Voltou. Isso é o River Plate. Voltou. É um antes, acho. É um grupo anterior. Então, vamos com o grupo H. Aí passa o River Plate em primeiro. Que passa o River Plate em primeiro. É isso aí. Isso aqui, tudo bem. Essas são equipes que vão às oitavas de final. Então, o Palmeiras, todo mundo entende que passa. O Palmeiras passa em primeiro. Junto com o Independiente Del Valle. É isso. Já tem a... E tem o Atlético Mineiro. E tem agora o Atlético Mineiro. Começa com o Milton, Penharol, Rosário Central e Caracas, Milton. Clube Atlético Mineiro. O galo mais lindo do mundo. E agora derrubaram o Filipão lá. Gabriel Milito assumiu. E esse cara é bom, viu? Nunca vi ele na vida, mas acho que é bom. Galo e Penharol. Miller. Galo. Michele. Galo. Silvestre. Galo. Paulo. Galo. Eu também galo. O Palmeiras, todo mundo já colocou também. É isso, Chile? Vamos lá, então. Agora o bicho vai pegar, vai. Vamos lá, Chile. O que você tem aí pra gente? Então, nós temos aqui, ó. Passou todo mundo, né? Sim. Agora, quem tem potencial pra chegar nas quartas de final, a gente não sabe o adversário. Claro. Não tem como saber. O Fluminense tem potencial pra estar entre os oito melhores da Libertadores, Mauro? Tem. É atual campeão e manteve a base. Miller? Tem. Michelle? Sim. Você coloca o Fluminense entre os oito melhores, Milton? Coloco. Silvestre? Coloco até a semifinal, Fluminense. Calma. Controla a ansiedade. É... Paulo Sérgio? Por etapa, Silvestre. Então, quartas de final, Fluminense. Miller, o seu São Paulo tem potencial pra ir pras quartas de final? Tem. Tem. Você colocaria então. Michelle, São Paulo? Com o Carpini ou sem? É, com o Carpini. Não, eu acho. Apesar do treinador, ele passa. É. Já começaram. Já começaram. Os cornetos. Eu acho que passa também. Passa. Mauro? São Paulo passa até as quatro. Entre os oito. Milton, entre os oito, São Paulo fica na Libertadores? Continua. Continua. Silvestre? Sobrevive. Paulo? Sim. É isso. Pra mim também. Então, vambora. Colocando aí, Chile. É. Então, quartas de final, já temos dois brasileiros. O Grêmio entra entre os oito, Paulo? Não tem Soares. É um Grêmio que eu acho que... Ah, mas o Soares já faz um ano que foi embora. É, mas ele ajudou muito ano passado. Ele foi vice-campeão brasileiro. É fundamental. Vai, Paulo. É, eu não gosto muito desse Grêmio dessa temporada. Eu creio que vai ser suado. Eu acho que não passa. Não passa. Silvestre? Vai rodar o Grêmio. Vai rodar. Milton? Vai rodar o Grêmio. Vai rodar a camisa. Então, dois a dois. O Miriam desempata. Eu acho que o Diego Costa, ele tá suprindo bem ali. Tem jogado bem o Grêmio. O Grêmio tinha montado. Renato Gaúcho é um cara experiente. Bom treinador. Passa o Grêmio. Três a dois. Michele se empata. Passa o Grêmio. Meu time lá no sul. Eu acho que não passa, mas deu Grêmio na próxima fase. Deu. Então, nós já temos Fluminense, quartas e final. Gente, são oito equipes. Nós estamos colocando três brasileiros já. Fluminense, o Grêmio e o São Paulo. Agora, vamos lá. Qual? Botafogo. Vocês colocaram. Eu não tinha colocado ele na... Eu acho que não passa o Botafogo. Botafogo vai ficar entre os oito, Michele? Eu acho que não. Vocês classificaram o Botafogo só pra ele cair na fase seguinte. Se der certo no sorteio, passa. Mas não tá legal. Não dá. Não passa. Não, o Botafogo não passa. Milton. Botafogo passa. O time que mais colaborou com a seleção brasileira. Verdade. Nos três primeiros títulos da seleção nacional de futebol do Brasil. Voto com informação de Milton Neves. Silvestre? Não. Não passa. Paulo? Não. Entre os oito também não. Então, lamentavelmente, na nossa opinião, o Botafogo fica de fora das oitavas. Flamengo. Flamengo, gente, é potencial pras oitavas, né? Vamos perder tempo. Ou não, Milton? Flamengo nas oitavas, né? Flamengo não tem conversa. Nas quartas. Não tem conversa. Não tem conversa. Então, já pode colocar o Flamengo direto lá. Tudo certo, Paulo? Tudo certo. Silvestre. Vai pra final logo, cara. Segura. Tá ansioso por quê? É meio óbvio, cara. Calma. Vamos embora. Vamos lá. O Palmeiras também? Também. É quartas? Palmeiras. Milton? Palmeiras? É. É. Tranquilo. Vai ser até o campeão. E o Galo também? O Galo vai ser vice-campeão. Então, pro Milton, o Galo vai às quartas de final. Galo vai às quartas de final, Silvia? Vai. Paulo? Não. Galo do Milito passa. O Milito passa. Miller? Passa. 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 Então, passou o Galo também. Eu passei o Galo. Eu passei o Galo. É. Ó o Paulo Sérgio. Vamos lá. Agora já é semifinal, hein? É isso? Agora, ó. Gente, dois, quatro, seis, hein? Quer dizer que só teremos dois gringos, então, nas oitavas de final? Parabéns, hein? Tô louco, hein? Tudo bem. Semifinal. Fluminense vai pra semifinal ou, Mauro, atual campeão? Como atual campeão tem bola assim. Lembrando que aqui a gente vai ter que chegar em quatro. A gente não pode botar o seis, hein? Não. Tem que botar quatro só, né? Pode, diretor? Como é que vai ser? Eu acho que tem... Só quatro. Então, eu acho que o Fluto tem bola, assim. Fluto tem bola. Miller? Tem. Fluminense... Não sei, não. Acho que pra mim não passa. Passa, Michele Fluminense? Passa, Fluminense. Milton? Eu tô vendo o novo time do Fluminense, entendeu? Castilho, Germarim, Pinheiro, Clóvis e Altair. Entendeu? Já ganhou. Já ganhou. Não tem conversa. Silvestre? Eu vou ajudar a conta. Fluminense fica no caminho. Fica no caminho. Paulo? É, eu tô com o jogador, não passa. Pra mim também não passa. Enfim, é uma temporada longa, muitos jogos. Então, pela votação. Fluminense fora. O que que a gente tem aí pra avançar? Chile? São Paulo. São Paulo vai à semifinal, jogador? Não. Não vai. Difícil. Com esse treinador, ele não vai. Se mudar de treinador, passa. Muito bom esse jogador, viu? Milton? São Paulo vai ficar entre os quatro? Agil, que a jar netamente falando, vai. Vai. Silvestre? Vou torcer loucamente pelo nosso tricolor, Miller. Mas infelizmente... São Paulo vai ficar... Paulo? Nem na semifinal do Paulista chegou? Pois é. Não. A minha referência são os dois últimos jogos. Não vai. Michele? Ué, não tá no Paulista, vai tá lá. Tá certo. São Paulo? Mas como diria Carlos Drummond de Andrade, o futebol é um caos. É um caos completo. E agora o Galo, é isso, Chile? Faltou o Galo, né? Galo na semifinal? Galo pra mim passa. Ah, o Grêmio, desculpa. Grêmio, Grêmio, Grêmio. Paulinho? Grêmio? Não. Semi? Silvestre, não. Milton? Não. Mauro? Difícil, Grêmio. Passa. Passa, Michele. Passa ou Grêmio? Eu também não, então Grêmio fora. E no final aqui, Flamengo. Tá faltando Flamengo. Vamos ganhar tempo, né? Flamengo passa. Flamengo. Aí passa Flamengo e Palmeiras. O que que a gente tem aqui, Chile, então? Montando aqui. Não, e quais equipes que você colocou na semifinal aqui que não tá no quadro? Até agora nenhuma. Só o Flamengo primeiro que a gente botou, né? Ah, só Flamengo e... E o Palmeiras agora, acredito eu, né? É, o Palmeiras... E agora... Flamengo e Palmeiras. Palmeiras passa. Palmeiras passa? Passa semifinal, Miller? Palmeiras? É. Com certeza. Michele? É, Palmeiras e Flamengo. Disso tudo aí, só sobra esses dois. Milton? Concordo com ela. Silvestre? Paulo? Sim. O Galo, gente? Não. Galo, depende da sorte... Assim, eu só vejo... Fora os brasileiros, eu só vejo o River Plate com nível pra buscar o título. Então numa dessa o Galo pode passar. Boca não tá, Mauro? Sul-Americana. Sul-Americana, meu. Boca é bom, mas não ganha dois torneios ou não. Olha, agora pra resumir a minha fala, eu penso o seguinte, os três saem na frente de todos. Junto com o Fluminense. Agora, dependendo do chaveamento nos mata, mata é diferente. Mas pra mim, os três, Atlético, Flamengo e Palmeiras, eles saem na frente. Michele, você coloca o Galo ou não? Não. Mauro? Difícil. Não. Milton? Eu coloco. Coloca, lógico. Silvestre? Mas dá pra chegar, né? Porque tem um... O Galo fica pelo caminho. Eu acho que fica pelo caminho também. E você, Paulo? Bom, na... Se nós observarmos uma equipe como o Galo, chega a uma fase dessa, ele não vai perder a oportunidade. Não vai perder a oportunidade. Então, se chegou até ali, as quartas, é porque tem condições de chegar na semifinal. Então, por isso eu creio que passa. Então, gente, agora eu quero que vocês montem a final. Michele, nós temos de brasileiros. São Palmeiras... E Flamengo. Palmeiras, Flamengo e o Galo passou ou não? Passou. Passou. Então, desses três, Paulo, é Palmeiras e Flamengo a final? Palmeiras e Flamengo. Silvestre? Vai depender do cruzamento, né? Vambora, Sil. Palmeiras e Flamengo. Vai ser essa dúvida. Palmeiras e Flamengo. Lógica da Flamengo contra Palmeiras. Palmeiras e Flamengo? Sem dúvida nenhuma. É isso aí. Palmeiras e Flamengo. Vamos no pique, então, fazer um quem é melhor Palmeiras e Flamengo, então? Vamos. Hoje. Bora. Até o final da Libertadores, então, pra não perder tempo. Vambora, vai. Quem é melhor, Palmeiras ou Flamengo? Vambora, vai gente. Palmeiras. Vamos lá. Na tela, Chile. Vamos lá, então. Rossi ou Everton? Paulo? Everton. Everton. Milton? Rossi ou Everton? Everton. Paredão ou Everton? Miller? Everton. Everton, pra mim, Everton. Ponto do Palmeiras. Palmeiras, 1 a 0. Palmeiras na frente. Cadê a música do que é melhor aí? Vamos lá. Palmeiras na frente. Varela ou Marcos Rocha? Marcos Rocha. Marcos Rocha. Miller? Marcos Rocha. O Varela tá bem, mas o Marcos Rocha é mais eficiente. Milton? Marcos Rocha. Marcos Rocha, Mr. Libertadores. Paulo? O Marcos Rocha tá muito bem também. Faz tempo, né, Paulo? Faz tempo. Unanimidade, então, Marcos Rocha. 2 a 0. Palmeiras começa bem. Uma suposta final de Libertadores. O que é melhor? Vamos lá. Fabrício Bruno, ontem na seleção brasileira, e Gustavo Gomes. Pra mim, não tem discussão. Gustavo Gomes. Xerifão, Gomes. Miller? Fabrício Bruno. Fabrício Bruno? O Fabrício tá muito bem. O Gustavo já esteve bem melhor. Mas era Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Milton? Esse Gustavo Gomes. Demais, né, Milton? Nossa, 9,12. Eu sei que eu já fui em quarto. Ah, eu queria esse xerifão no meu time. Gustavo Gomes? Bom, é o momento. É o momento. Então, o momento é do Fabrício Bruno. O momento é dele. O Gustavo não está bem. Eu vou de Gustavo Gomes. Do meu time vai Gustavo Gomes. Entra Gustavo Gomes. É pôr 3 a 0 Palmeiras, hein? Vambora. Léo Pereira e Murilo. Fechando essa zaga. Miller? Léo Pereira. Michele? Murilo. Mauro? Melhor momento do Léo Pereira. O Murilo é um zagueirazo, mas vou de Léo Pereira. Eu também vou. Léo Pereira. Silvestre? Murilo. Léo Pereira. Eu vou de Léo Pereira. É ponto do Flamengo agora, hein? Flamengo descontando. 3 a 1 Palmeiras na frente. Ayrton Lucas ou Piqueires pela esquerda? Paulo, Sérgio? Ah, o momento é do Piqueires. Está jogando muito. Silver? Piqueires. Milton? Piqueires. Piqueires para Milton Neves. Para você, Mauro? Apaixão da minha filha. Não posso votar diferente. Piqueires. Miller? Gostaria que ele fosse brasileiro. Piqueires. Piqueires. Piqueires também. Piqueires de forma unânime. É ponto do Palmeiras. Palmeiras, 4 a 1 para cima do Flamengo. O que você está com uma volume? É ponto do Palmeiras. Não fica durado. Palmeiras e Flamengo, velho. O ritmo do rádio. O Milton está aqui hoje e tal. Eric Pulgar e Aníbal Moreno. Está apresentando bem, viu? Muito obrigado, Milton. Foi mando o Pique. Só emagreceu uns 92 segundos. 52, Milton. Vamos lá. Aníbal ou Eric Pulgar? Aníbal ou Moreno? Milton? Moreno. Aníbal ou Moreno? Paulo? Aníbal. Silvestre? Aníbal. Pulgar é muito bom, mas Aníbal ou Moreno ganhou meu coração também. Ganhou meu coração. Miller? Eu acho que o pessoal não está vendo o Pulgar jogar. O Pulgar joga muito bem mesmo. Michele? Grande contratação, Aníbal ou Moreno. Eu vou de Pulgar, mas deu Aníbal ou Moreno é mais um ponto para o Pogente. Que diferença é essa? 5 a 1? Vamos lá. Dela Cruz e Zé Rafael. Eu começo com o jogador. Vai, Miller. Dela Cruz é periodista? Dela Cruz. Dela Cruz. Zé Rafael foi o melhor Palmeiras sendo passado, mas é Dela Cruz. Dela Cruz. Milton? Dela Cruz. Dela Cruz. Silvestre? Zé Rafael tinha que estar na seleção brasileira, mas nessa dividida aí, Dela Cruz. Dela Cruz. Michel, já votou? Dela Cruz. Eu vou também de Dela Cruz. Ponto do Flamengo. Olha lá, Paulo. Ponto do Flamengo. O Flamengo pode encostar. Vamos ver do meio para frente. Agora quero ver. Comece com você, Milton. Arrascaeta ou Rafael Veiga? Eita. Rafael Veiga. Rafael Veiga. Miller. Quando o jogador joga sem fazer força, queria que fosse brasileiro também. Arrascaeta. Vou com a Michele e depois vou na ordem. Michele. Veiga. Mauro. Vamos lhe baixar o Veiga, mas é Arrascaeta. Silvestre. Dela Cruz, hein? Silver. Arrascaeta. Paulo. Arrascaeta. Arrascaeta. Ponto. Vai encostando o Flamengo. Cinco Palmeiras. Flamengo, três. Luiz Araújo ou Mike? O que está jogando o Mike, hein, Paulo? Jogando muito. Faz tempo, hein? Mike. Silver. Mike. Mais uma invenção de Abel Ferreira. Ponta direita, Mike. Milton Neves. Mike. Mike. Luiz Araújo está voltando a jogar bem, mas é o Mike. Miller. Um atacante ou outro lateral? Eu não vou votar em defensor, vou votar no atacante. Tá certo. Luiz Araújo. Michelin. Vou no Mike. Eu vou de Mike. É ponto do Palmeiras. Seis a três. Flamengo quer encostar, mas Palmeiras não deixa. Everton, Cebolinha e Hendrick. Hendrick. Todo mundo faz coro com o Milton? Hendrick. Desta vez, sim. A esperança. Ponto pro Palmeiras. Gente, a diferença é essa? Não. Sete a três? Sete a três. Pode ser. Eu acho o Flamengo hoje mais time e com maior potencial pra ser campeão. Mas mano a mano por hoje é isso. Vamos lá. Pedro e Flaco Lopes. Michelin Janela. Pô, complicado né? O Flaco tá indo bem no Palmeiras, mas o Pedro é um grande jogador. O Pedro também ele tá indo bem. É, vou no Pedro, vai. Pedro. Miller. O Pedro já tem dois anos de artilheiro. Pelo amor de Deus. Mauro. Melhor momento do Flaco Lopes não é o melhor momento do Pedro. Isso colocado, Pedro. Pedro. Então. Pedro também. Pedro também. Silvestre. Pedro é mais jogador. Paulo. Pedro. Também vou de Pedro de forma unânime. Sete a quatro. Agora que eu quero ver. Tite ou Abel Ferreira. Vou deixar o Milton por último. Vou começar então. Já estou avisando o Milton por último. Eu quero então o Paulo Sérgio. Abel Ferreira. Abel Ferreira. Silvestre o Abelista. Ele ama o Abel. Abel Ferreira é maior que o Tite. Melhor que o Tite. Até no auge do Tite. Apesar do Tite ter sido um grande treinador. Abel Ferreira é o melhor. Manda coraçãozinho pra ele. Não, não tem nem coraçãozinho. Manda o coraçãozinho. Ótimo. A Michele vai te complicar na escala sem coração. Top five no mundo. Vou falar. Tá demais, hein, cara. Top five no mundo. Dois votos, hein. Eu pulo o Milton para o final. Tite é o melhor treinador brasileiro, eu acho. Abel Ferreira é o melhor treinador no Brasil. É... Pra eu poder entrar em casa eu teria que votar em Abel Ferreira. Senão eu vou ter que dormir na rua. Mas aqui não é pra isso, né. Então eu vou de Tite. Vai de Tite. Opa. Miller. Momento? É, mas o que vale é o momento. Pra você, o melhor técnico. Pra mim ali... Tite. Tite. Então nós temos dois Tite. Dois votos pro Abel. Falta o Milton, tem Michele. Quem? Eu vou no Abel Ferreira. Tá. Eu vou de Tite. Eu vou de Abel Ferreira. Jura. Então ficamos três a três. E o Milton é que vai decidir. Quem é melhor, Milton? Tite ou Abel? O Tite. Meu velho entrevistado, né, Mauro? Um beijo. Tremendo de um bom caráter. Águia de aia. Águia de aia dos pampas. Entendeu? Mas o Abel Ferreira... Imbatível. É ponto pro Flamengo. Cinco, sete, sete a quatro. É ponto pro Palmeiras, quer dizer. Se fosse o Jorge Jesus aí, eu votaria no Jorge. Sete a quatro. Se fosse o Jorge Jesus aí, eu votaria no Abel de costas. Nada. Aí deu Abel. Oito a quatro. O Abel tá fazendo no Palmeiras há três anos. O Abel tá fazendo no Palmeiras. O Abel tá fazendo no Palmeiras. Deu Abel, deu Abel, deu Abel. É, por aí mesmo. Guardadas as proporções aí de clássicos, jogadores da época, né? O time do João Jesus era um espetáculo. Pelo menos. Abel, amor. É melhor que o Brasil. Chile vai com um. Nossa. É muita paixão pelo Corinthians. Corinthians. E o Corinthians? O Garrafa, me dá trinta segundos. Sim. Porque agora, na audiência nacional da Gazeta, eu queria abraçar o povo de Alfenas. Sou cidadão de Alfenas. Esse aqui morre de vergonha. Eu tenho cento e quarenta e três títulos. Ele velha, tu mora lá, Milton. É verdade. Ele velha. É Alfenas? Terra da Alfenense e do Cruz Preta. O Cruz Preta era melhor do que o Santos do Pelé. Claro. Entendeu? E também sou cidadão de Areado, onde meu pai nasceu. E sou cidadão de Poços de Caldas, a europeia capital do sul de Minas Gerais. E lá tinha um back central chamado Buzuca, que ele bateu um recorde mundial. Ele arrancou quinze orelhas de atacantes. Claro. Quebrou setenta e três braços direitos de atacantes. De certo. Cento e cinquenta braços esquerdos. Entendeu? Quebrou mais de mil joelhos e nunca foi expulso de campo. Tá vendo? Solta o Corinthians que tem Copa Sul-Americana. É, o Corinthians não tá na Libertadores. Mas tá na Sul-Americana, Thiago Salazar. É brincadeira. Lá vamos nós pra mais uma semana sem jogo do Corinthians pra acompanhar. Bom, pelo menos a comissão técnica tá podendo trabalhar bastante no CT Joaquim Grava. Nesse período de intertemporada, digamos, o Timão tem a chance de recuperar jogadores como Maicon, Palácios, Fausto, Paulinho e Igor Coronado. Turma que tem alguma lesão ou ainda busca o condicionamento físico ideal. Todo mundo viu como é que foi o início de temporada do Corinthians, né? Tudo muito complicado, com reformulação do elenco, troca de técnico, troca de diretoria e uma eliminação precoce no Paulistão. A esperança da Fiel é que essa intertemporada deixe o Corinthians em condição de ser protagonista daqui pra frente e acabar com esse papo de time em construção e tal, tal, tal. Em abril, tem estreia no Brasileirão contra o Galo na Neuquímica Arena. Pela Copa do Brasil, o Corinthians volta a campo em maio, mas ainda aguarda o sorteio da CBF pra saber quem será o seu adversário na terceira fase da competição. O compromisso mais perto é a estreia na Copa Sul-Americana. E o grupo do Corinthians não é mole não, hein? Pra passar direto pras oitavas, o timão precisa ser o primeiro contra Argentinos Juniors, Raça do Uruguai e Nacional do Paraguai. Serão seis jogos em menos de dois meses que vão definir o futuro alvinegro na competição continental. Então, como vimos, é bom que tudo seja muito bem preparado agora, porque quando a bola voltar a rolar, meu amigo, o Corinthians vai ter de tudo, menos uma vida fácil e tranquila. Antes do Paulo, Michele Janela, arquibancada virtual, Mi. Olha só aqui nossas participações aí, pessoal, colocando hashtag Mesa Redonda no Twitter. O Marco Pires fala, boa noite, amigos do Mesa Redonda. O que dizer de Milton Neves? Além de hiper carismático, é o Pelé dos comentaristas esportivos. Abraços, Milton, o moço de Muzambinho. Carlos Souza, que bom. Muito obrigado. É, que bom rever as duplas Pelé e Coutinho no Mesa Redonda, Milton Neves e Mauro Betting. Não tenho roupa pra participar. Eu sou Pelé. É isso aí. Ediomar Leão, o nove da seleção é o Hendrick, titular já contra a Espanha. O Dan Nobre, fala Vini Jr. e Rodrigo. E em Hendrick, vai sem medo Dorival. Jefferson Francisco de Melo, já tô ligado no Milton Neves e Mauro Betting. Parabéns, Michele Gianelli e Osmar Garrafa, melhor programa de esporte da televisão. É muita história nessa bancada, diz o Ari Jr. Tô ligado aí em vocês. Tempos são eternos pra quem é bom. Muito obrigada aí por todo mundo que escreveu pra gente no Twitter. Um grande abraço. E vamos pros nossos presenteados de hoje. Camisa do Brasil, tamanho G. E a bola da Micasa, especial aí pra futebol, em parceria com a loja Gold Placa de Santo André. Vai pro Gilson Santos da Silva. Luva Profissional da Poker, também em parceria com a loja Gold Placa de Santo André. Vai pro Rosildo Alves. E o conjunto de produtos da São Silvestre, que estão vendidos no site loja.saosilvestre.com.br. Produtos oficiais da marca São Silvestre. Camiseta infantil, camiseta feminina, camiseta masculina, boné, sacochila e ainda um copo térmico. Rafael Fernando Cardoso. Todos vocês têm uma semana pra retirar os presentes aqui na TV Gazeta. A nossa produção vai mandar e-mail pra vocês amanhã. Legal, Michele. O grupo do Corinthians na Copa Sul-Americana, Paulo Sérgio. Corinthians, Argentinos Júniors, Racing de Montevideo, genérico nacional, também genérico do Paraguai. O Corinthians do Toinhão da Fiel, treinando, se recuperando. Avança na Copa Sul-Americana, Paulo? Avança. O jogo mais difícil aí é contra o Argentinos. Até porque o Corinthians vem de uma derrota e um empate. Contra o Racing, duas vitórias. Contra o Nacional, duas vitórias também. É lógico que há uma reformulação nesses Corinthians. Mas eu creio que o time mais difícil aí é o Argentinos Júniors. É, classifica direto pra próxima fase, né? O primeiro do grupo, né? É que o Mauro Betti fala. Não tem time bobo na Argentina. É isso aí, é verdade. E o segundo disputa é meio que uma repescagem. Ô Milton, a gente tá chegando ao final do Mesa Redonda. Mas eu preciso de um recadinho curto. Mas sim, claro. Eu queria abraçar o... Porque eu vou ser candidato a presidente da República. Meu Deus. E o meu vice é o Sérgio Azevedo, prefeito de Postos Caldas. E os eleitores serão apenas famílias de ex-jogadores. Eu ganho de 100 a 0. E os jogadores também. Ô Milton, você nunca escondeu que você é um homem do rádio, né? O melhor da história do rádio contigo do mundo. Então, você vai montar uma equipe de rádio... Começa com o locutor. Número um. Qual o locutor dessa equipe de rádio que você vai montar agora? Tanto. Tem o Osmar, tem o Silvério. Mas eu fico com o Fiore Guilhotti. É a minha paixão de infância na Rádio Bandeira. Você tem dois repórteres, um atrás de cada gol. Então, é o Fiore narrando. Qual o repórter? Joanei Soares. E o outro? Me ajuda aí, irmão. Você deu um monte para escalar. Trabalhou com um monte de gente. Maravilhoso. Bandelei Nogueira? Bandelei Nogueira é a própria bola, né? Peçada, enfeiteira. Tem tanta gente boa que você trabalhou mesmo, não vai? Não, então. Você quer dois laterais? Dois repórteres. Dois repórteres. Dois repórteres. Joarei Soares. E... Roberto Silva. Roberto. Olho vivo. Olho vivo da minha paixão. Poços de Paulo. E o comentarista? Comentarista... Não posso deixar o Orlando Duarte Figueiredo. O Eclético. Que me ajudou muito na vida. Espera, espera. Mas o maior de todos foi Mário Moraes da Tupi. Mário Moraes. Tá bem aí com o Pedro Luiz. Tá aí. Bela equipe. E agora, Milton? Milton, o seguinte. Tá todo mundo lá muito feliz. Redes sociais aqui bombando. A gente tá muito feliz. Aliás, eu quero agradecer. Tão... Ah, achei que você tinha morrido. Então, mas eu queria que você falasse. Todo mundo sabe. Você publicamente falou que tá passando por um quadro de depressão em função do falecimento da sua esposa há quatro anos. Como é que você tá se cuidando, Milton? A gente quer saber muito porque a gente quer você assim. Milton Neves. Como é que você tá se cuidando da depressão, Milton? Tá fazendo muito bem pra mim esse programa. Eu adorei todo mundo aqui. Que legal. Mas... Não tô. Eu já fui em psiquiatra. O Silvio Santos me indicou um... Eu fui lá no Jaça cortar o cabelo e pintar. Ele olhou pra mim e falou, moço, você tá muito triste, né? Olha a sensibilidade do homem. Falei, tô mesmo. Aí eu falei que era depressão. Ele falou assim, olha, eu tenho um psiquiatra e vou te dar o remédio. Mas não adianta. Minha vida hoje é chorar. Você tem saudade da esposa até hoje, Milton? Nossa! Renice e eu só tivemos um namoro, um noivado e um casamento. E casamos virgens, porque naquele tempo era assim. Entendeu? E sem ela, minha vida tá uma M três pontinhos. Já faz tempo. Por isso que eu pedi demissão da Bandeirantes, porque eu tava sem condições psicológicas. Michele, então vamos terminar o programa, mas a nossa enquete tem o Rav Sani. E é um agradecimento a todos aqui, Michele. Milton, a gente tá aqui pro que der e vier. Estamos juntos com você. Sinta-se abraçado. A gente tá segurando a tua mão em todos os momentos que você precisar. É só chamar e aqui pode considerar a sua casa. Muito obrigado. A casa é sua. Como você é gentil. Sempre quando você quiser. Tá sempre as portas abertas aqui pelo nosso superintendente Sérgio Felipe dos Santos, Fundação Casper Liber. É uma grande honra ter você conosco. Sérgio Felipe dos Santos é do meu tempo, quando eu era estudante do Objetivo. Isso! Ele lembra muito de você. Ficou muito feliz, inclusive, quando soube toda a direção que você viria aqui. Ficou muito contente. Ficou, Sérgio. Parabéns por tua ascensão profissional. Boa. E na sequência do Mesa Redonda tem Rav Sani Live Show. Convidado da noite, Ricardo Nunes, empresário brasileiro e o povo que é o Hendrick na seleção. Claro, tem que jogar contra a Espanha. Garrafa. Legal. Milton, muito obrigado. Mauro, obrigado demais. Super prazer. Miller, Silvestre... E o cachê, 10 mil dólares. É, aí é pra Michele. Não, até o Jantar. E semana que vem o Mauro falou que vai te pagar. Michele, obrigado Brian, Zé, obrigado equipe. Amanhã tem Gazeta Esportiva a partir das 6 da tarde. Valeu, Chile. Aplausos pro apresentador, vai. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Vai pro Milton. Uh! 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 Uh!